Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos Juliano Dalcorso. E aí cara, tudo bom? Tudo bem. Obrigadão cara por ter aceito o convite aí, acho que vai ser um papo bem legal. Eu já vou deixar vocês se apresentar, deixa eu só agradecer aqui a galera da plaquinha de 100k que a gente recebeu, acabou de chegar inclusive, do canal principal né, o canal de cortes já tá com 300 mil, muito obrigado inclusive, mas agora a gente recebeu do canal principal né, que é onde tem as conversas mais longas, que é a parte que eu mais gosto pessoalmente. Então muito obrigado gente. Cara, por favor, dá uma introdução assim de quem você é, qual que é o teu trabalho assim, qual que é a tua linha de conhecimento. Legal, meu nome é Juliano Dalcorso, eu trabalho como terapeuta e treinador de respiração. E eu falo treinador e terapeuta porque quando a gente fala de respiração tá totalmente ligado às emoções né. Então falar só de treinador pra mim é um pouco vazio assim, um pouco, precisa entender que quando a gente fala de respiração envolve sempre a parte emocional. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor porquê. Então eu trabalho, e também trabalho com sound healing né, terapia sonora, que é a terapia onde a gente trabalha através do som né, as frequências, trabalha a modulação hormonal, trabalha bastante a questão de relaxamento também, ajudar as pessoas a relaxar um pouco mais através da terapia do som. Muito bom cara, bom, você me deu um presentinho aqui né, eu já quero te perguntar sobre, mas eu também tenho um presente pra você. Opa, legal. A Insider mandou aqui pra gente uma dessas camisetas aqui, é uma camiseta tecnológica né, então os caras tem, nem sei como eles fazem isso, mas é a melhor camiseta que eu já usei na vida, então ela é anti-odor, ela não amassa, ela não desbota, ela tem, regula a temperatura, então quando tá sol ela não esquenta, mas também quando tá frio dá uma regulada, então te mandaram aí de presentinho. Valeu, obrigado. O pessoal sabe aí, eu sempre falo, pô, melhor camiseta que eu já usei na vida, depois eu quero saber sua opinião sincera. Com certeza. Pra quem quiser, quem tiver interesse em ver as roupas da Insider aí, o primeiro link da descrição, e agora é legal que eles aumentaram o nosso cupom de desconto, então cupom LUTS15 e você tem 15% de desconto em todo o site da Insider, tá bom? Faz um teste, compra uma, testa e depois me diz o que você acha, tá bom? E cara, então vamos lá. Vamos lá. Você me deu esse livro aqui, As Vantagens do Oxigênio, né? Por que a gente não começa falando sobre isso, né? Sobre respiração, sobre oxigênio, sobre como isso afeta a gente? Legal, legal. Esse é um livro do Patrick McKeown. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Legal. Que eu traduzi pra português, né? Mente um pouco a sensibilidade dele. Eu traduzi pra português, e então é um livro que pra mim mudou totalmente a minha visão sobre o corpo humano, não só sobre respiração. Como a respiração afeta todo o funcionamento do corpo, da mente, das emoções, e aí também se a gente parte pra um campo mais espiritual, né? A parte mais sutil, é uma outra linha. Aqui a gente fala mais, na Oxigênio, a gente fala mais da parte fisiológica, né? Do corpo e como o corpo afeta a mente. A gente fala bastante até de três pilares, né? Na Oxigênio, que seria bioquímica, biomecânica e efeitos psicofisiológicos, que é o resultado basicamente da bioquímica e da biomecânica, combinação das duas, e todos os efeitos que vai causar na mente, então, né? Então, conforme o padrão respiratório, conforme o jeito que a gente respira, influencia diretamente a nossa mente. Então, esse livro pra mim foi uma revolução, assim, pra... Realmente, eu comecei vendo muito vídeo do Patrick, né? Virei fã dele, assim, do trabalho dele. Ele é muito conhecido mundialmente, assim, né? Uma referência no assunto respiração, que ele já foi treinado pelo Buteico, também já é um método bem conhecido antigo, né? Mas de 1950, mais ou menos, o Buteico. Então, o Patrick foi treinado pelo Buteico e trouxe, assim, a Oxigênio Advantage, que ele criou, com base nisso, né? Então, entendendo a fisiologia do corpo, como a respiração afeta todo o funcionamento do corpo, pressão sanguínea, abatimento cardíaco, onda cerebral, produção hormonal. Então, ela tá afetando tudo, né? Então, esse livro, ele traz uma boa referência, assim. É claro que só ler o livro é algo que, quando a gente fala de respiração, precisa muita prática, né? Muita, muita prática. Não tem como a gente evoluir e entender realmente se tu não colocar em prática. Então, ele sugere exercícios. Então, ele é um livro, mas que tem muito exercício também. Que vai lendo e vai fazendo. Vai lendo e vai fazendo. Vai medindo, por exemplo, a eficiência da tua respiração. Então, muitas pessoas, às vezes, que leem o livro e me procuram pra fazer uma sessão, uma aula individual, pra assimilar o conteúdo, porque ele é bem complexo. A gente fala de respiração, pensa em ar entrando e saindo. Mas vai muito além, né? Muito, muito além. Como que é exatamente essa conexão, assim, da respiração com... O bem-estar mesmo que a gente sente, ou o mal-estar, né? O mal-estar, sim. Então, tem uma relação direta, porque a gente não para pra perceber. Uma vez que o ar é invisível, né? A gente não consegue ver, a gente não dá a devida importância. Então, a gente respira, em média, o ser humano respira em torno de 20 a 25 mil vezes por dia. Então, bota lá 24 mil, mil vezes por hora. Então, isso tá afetando muito a nossa química, né? Porque o ar, a gente não vê, mas é oxigênio, hidrogênio, né? Gases que tem ali. Então, a forma como a gente respira, a quantidade de ar por minuto, influencia diretamente a química, né? A bioquímica. Então, se eu respiro mais ar ou menos ar, isso tá afetando diretamente o meu corpo. E de uma forma muito significativa. Muito além do que a maior parte das pessoas imagina. Só que ela é multidimensional, a gente fala. Então, a respiração não afeta só quimicamente. Ela afeta mecanicamente, em todos os aspectos do funcionamento do corpo. Como assim, mecanicamente? Porque, por exemplo, o diafragma, ele é o principal músculo da respiração. Então, ele é responsável por fazer a ventilação, não a respiração. A respiração é celular, ela acontece lá dentro, nas células. 50 trilhões de células que a gente tem, as 50 trilhões respiram. As 50 trilhões fazem digestão. As 50 trilhões fazem excreção, liberam toxinas. Então, na verdade, a gente é uma amontoada de células, né? Se a gente for pensar. Então, ela afeta diretamente todo o funcionamento das células. Então, se a gente respira muito ar, a gente vai ficar, por exemplo, com o pH mais alcalino. Se a gente respira menos, a gente vai ficar mais ácido. E o centro respiratório está sempre regulando. Então, ela afeta quimicamente e afeta mecanicamente, porque o diafragma, além de ser o principal músculo da respiração, ele é o principal músculo de estabilização da coluna vertebral. E está literalmente no centro do corpo humano, né? Ele divide a cavidade toráxica da cavidade abdominal. Então, uma vez que ele está no meio... Inclusive, uma coisa muito interessante que eu aprendi na Irlanda, quando eu estive lá com o pessoal, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. O diafragma é o único músculo horizontal do corpo. Ele é um músculo que literalmente divide o corpo humano. Então, todos os fluidos do corpo transitam pelo diafragma. Então, quando a gente perde função diafragmática, a gente fica com o diafragma disfuncional, que a gente fala, a palavra mais usada é disfuncional, porque ele não está muito eficiente. Ele está ali, ele está funcionando, que se parasse a gente não sobreviveria há muito tempo, né? Bem pouquinho, na verdade. Mas ele perde funções, então, mecanicamente, ele está afetando todo o funcionamento, inclusive da digestão. Quando a gente fala de respiração, não é só ar entrando e saindo, não é só respirar para estar vivo. Vai muito além disso. As pessoas refletirem sobre o que era falado, inclusive os ancestrais falavam sobre respiração, né? Vai muito, muito além de ar entrando e saindo. Então, é responsável pela postura, pela digestão, pelo movimento. Todos os movimentos devem ter base no movimento da respiração. Isso já está vindo bem à tona agora, que tem frases como, de alguns grandes autores, além do Petro, que tem vários outros que eu acompanho, e gosto muito do trabalho, que trazem a ideia de que não existe movimento funcional se a respiração não for funcional. Todo e qualquer movimento que a gente for fazer, sem pensar na respiração antes, o movimento não vai sair correto. Complexo, né? Cara, mas isso é... Eu, pelo menos, percebo diariamente quando eu vou treinar, né? Um exemplo. Ah, faz um agachamento sem respirar direito, por exemplo. É. Aí é que está. Mas a verdade é que a gente... O corpo... A função... A respiração, né? Ela é automática. O sistema nervoso autônomo que está controlando a respiração a maior parte do tempo, mas ela é uma das únicas, se não a única que realmente tem uma eficiência grande, né? Que pode ser manual. Então, eu consigo trazer a minha consciência para a minha respiração, tirar ela do meu subconsciente, que é programa, está rodando o programa, e é 95% a 99% do funcionamento do nosso corpo é programa, a gente não está consciente. Então, ela está lá naquela automatização. E essa automatização foi construída conforme o nosso estilo de vida. Conforme a nossa... Que, na verdade, já começou na gestação, né? Então, o padrão de respiração que a gente tem hoje é resultado dessa... Da nossa vida inteira. Então, se a gente respira de forma disfuncional, provavelmente é porque a gente... Em muitos momentos onde a gente deveria se expressar, a gente travou... Por isso que o diafragma é considerado um músculo emocional. O músculo das emoções, ele é considerado. Então, é só refletir um pouquinho, né? Quando a gente chora, quando a gente dá risada, vamos pegar as principais emoções, né? Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. Todas elas estão afetando diretamente o funcionamento do diafragma. Quando a gente chora, a gente faz o quê? O diafragma dá aquele... Tipo um soluço, assim, né? Quando a gente sorri, dá risada, né? Uma gargalhada de alegria. Até o nojo, até o vômito, né? O que acontece, né? A gente é o diafragma que contrai e vai botar pra fora aquilo que tá incomodando lá dentro. Caramba! Então, tudo... Todas as emoções afetam o funcionamento do diafragma. Mudam, né? Frequência respiratória, profundidade da respiração. Isso tem um impacto direto em toda a fisiologia. Pra gente ter uma noção, um método como... A gente pega uma tumor breathing, né? Que o Wienhoff reviveu essa respiração que era milenar. Tumor breathing. Onde a gente faz uma hiperventilação, depois prende a respiração no final. Essa respiração, de 30 respirações, a gente produz a mesma quantidade de adrenalina que uma pessoa que vai pular de bungeeamp a primeira vez na vida. Ou seja, olha o quanto a respiração afeta os nossos hormônios. Então, quantas pessoas, às vezes, não estão com desregulação hormonal e sequer fazem ideia e suspeitam que pode ser o resultado de uma respiração deficiente, ineficiente, né? Desfuncional. Melhor seria a palavra mais correta. Bom, você acha que... O ser humano ancestral, assim, ele já... Ele respirava bem? Sim. É? E hoje em dia a gente não tá sabendo respirar? É. Além desse livro aqui, As Vantagens do Oxigênio, que em inglês ele é The Oxygen Advantage, né? Que é do Patrick. Tem outro livro que eu recomendo muito, que é Respire, do James Nestor. E aí ele cita o Patrick várias vezes no livro e o Buteico, porque é uma referência mundial no assunto respirar menos. O que eles explicam, né? Que hoje nós estamos não só numa epidemia de pessoas comendo muito, né? O Brasil já tá com 49% de taxa de obesidade. Mas que a gente tá hiperventilando muito. Então, o ser humano hoje tá respirando muito além da necessidade metabólica do momento presente. Isso é o nome hiperventilação. Se a gente for traduzir, então, é trazer o significado, né? Respirar além da necessidade metabólica do momento presente. Então, é como se estivesse com o carro parado na sinaleira e acelerando. Basicamente é isso. Então, a maior parte das pessoas hoje está hiperventilando. Isso explica níveis gigantescos de ansiedade. E também de depressão. Porque se a gente hiperventila durante a noite, a gente não atinge os sonos profundos. E aí, como o próprio Petro que fala, né? O que veio primeiro? Ovo a galinha, aquela história, né? O que causou o quê? A depressão causou a insônia? Ou a insônia causou a depressão? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Porque se a gente começa a dormir mal, os resultados são horríveis, né? O sono é um dos grandes pilares da saúde. Então, dormir bem depende de respirar bem. Inclusive, as disfunções do sono, né? São geralmente disfunções respiratórias. Verdade. Porque é ronco, apnea obstrutiva do sono. Até, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, né? É ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa que, em algum nível, está hiperventilando. Com certeza. Porque é literalmente... É diretamente proporcional. Quanto mais rápido eu respiro, mais acelerado o meu corpo fica. Quanto mais devagar eu respiro, mais meu corpo relaxa. Isso é... É matemática pura. Não tem como fugir disso. O acelerador e freio do nosso corpo é a respiração. Então, uma vez que a gente está muito inconsciente da nossa respiração, eu costumo dizer uma frase que é assim... Que essa foi eu que fui, né? Tipo, intuindo assim. Se a gente não está consciente da nossa respiração, as nossas emoções estão nos respirando. Estou com raiva, eu estou... Bufando, literalmente. Se eu estou muito triste, eu estou com aquela respiração... Muito fraquinha ali. Não tem vida. Não tem vontade de fazer as coisas, né? Então... E ambas... Apesar de nós estarmos hoje numa pandemia de hiperventiladores, também acontece, né? A depressão está mais ligada a uma falta de ação, uma falta de vontade de fazer as coisas, né? Claro que envolve muita coisa, né, Lutz? Mas a questão é... Se a respiração é esse acelerador, esse freio, quanto eu posso regular o meu corpo para sair desse processo? E aí que é interessante, né? Porque me corrija se eu estiver errado. Mas da mesma forma que as emoções, ansiedade, raiva, vão controlar a nossa respiração, a gente tem poder de controlar a nossa respiração para mudar esses sentimentos, essas emoções. É, aí que está. Nós somos um dos únicos seres, pelo menos não se conhece outro, que consegue controlar a própria respiração. E a gente não percebe, mas eu sempre digo que a fisiologia vem primeiro. Porque muito antes de tu pensar, a gente está aqui conversando agora e ouve um estouro, barulho, né? Muito antes de tu pensar, se tu vai para lá ou para cá, ou vai lutar ou vai fugir, o teu corpo já mudou toda a química em milésimos de segundo para te dar a possibilidade de agir. Ou seja, vai jogar lá a cortisol na corrente sanguínea em uma grande... Isso é muito foda, né? Ou seja, a fisiologia vem primeiro e a maior parte das pessoas está ignorando isso. Tipo assim, a gente quer tratar os problemas da mente pela mente. A gente está esquecendo que... Uma forma fácil de analisar isso é se eu tentar prender a minha respiração agora, nós aqui, seres humanos normais, né? Tirando os grandes mestres e iogos que conseguiam fazer isso, né? A gente consegue ficar poucos segundos aqui prendendo a respiração. Mesmo que a gente fosse muito, muito, muito forte e conseguisse prender a respiração por três, quatro minutos, que isso é muito treino, né? Atletas conseguem de mergulho, enfim, né? Mergulhadores. Se a gente conseguir prender a respiração por bastante tempo e vencer a mente, se chegar a uma certa quantidade de oxigênio na quantia sanguínea, né? Que a gente vai ter uma hipóxia, a queda da saturação de oxigênio, gera mais de abaixo de 27% de concentração de oxigênio. Praticamente nenhum ser humano consegue. O teu corpo te desmaia e respira por ti. Ou seja, quem que manda, na verdade? A mente ou eu, o corpo? É, se você parar pra pensar hoje, os neurocientistas, os psicólogos, já estão não separando mais a mente do corpo, né? Não faz sentido. O cérebro faz parte do corpo. É tudo a mesma coisa. Não existe separação. Se a gente for olhar microscopicamente do osso até a pele, não existe uma divisão. A gente chama isso de osso, é tudo a mesma coisa, é tudo células. E realmente não existe um ponto onde dividir o osso do músculo, da pele. Não tem, não existe divisão. Então, basicamente, é tudo a mesma coisa. Eu gosto de juntar esse assunto da respiração. Eu vejo muito conteúdo como Bruce Lipton, Greg Braden, Joy Dispenza, que trazem todo esse lado, né, de que a mente subconsciente é muito, é tipo um milhão de vezes. Eu tava vendo até um vídeo essa semana do Bruce Lipton. A mente subconsciente é um milhão de vezes mais poderosa que a mente consciente. Então, a nossa respiração, ela tá nesse padrão automatizado. Então, a gente não percebe, mas a gente é um programa que veio de pai, mãe, avós, ou os nossos cuidadores, né, quem e os nossos pais deram autoridade pra cuidar de nós. Então, a gente é um programa e a gente não reconhece os padrões que a gente tem dos nossos pais e familiar, porque a gente, como é um programa, a gente não percebe como tu entra no carro pra dirigir. As primeiras vezes, tu fica muito, muito, muito atento. Depois de um tempo, tu não precisa mais pensar pra dirigir. O teu corpo automatizou aquele processo. E aí, é o subconsciente agindo. Então, a nossa respiração, ela é totalmente automatizada pra maior parte das pessoas. É difícil o momento em que a pessoa cria consciência da respiração. Bem difícil. E aí, quando tu vai treinando, vai entendendo o quanto a respiração afeta a nossa fisiologia, a nossa mente, é como se tu dissesse assim, poxa, uma vez que tu vê isso, não dá pra desver, não dá pra ignorar algo. Como tu lê esse livro e percebe assim, tá afetando diretamente a produção hormonal, o batimento cardíaco, a onda cerebral, tudo, tudo. Absolutamente tudo. A respiração... Por isso que a gente olha os mestres yogis, eles já falavam isso há alguns mil anos atrás, né? Você não consegue controlar a mente pela mente. Você só consegue controlar a mente através da respiração. Aí, como que a gente entende isso cientificamente hoje? Olhando a evolução, né? Da ciência, assim, conseguindo medir coisas que não se conseguia medir. Não tinha... Graças aos físicos, né? Os matemáticos conseguiram criar equipamentos que possibilitam que os profissionais da saúde consigam medir coisas. Então, eu estudei engenharia eletrônica, né? Eu vim desse lado, né? Do processamento, entender o nosso corpo como eletricidade, né? Então, se a gente não consegue estar consciente da própria respiração, a gente não tá consciente de quase mais nada. Por quê? Porque tá tudo em programa, tá tudo rodando, a gente tá reagindo a tudo, praticamente. Eu não consigo... Você só consegue controlar a mente através da respiração. Isso era dito pelos iogues. Como que a gente entende isso hoje olhando fisicamente, né? Cientificamente. O nervo vago é responsável por mandar e receber sinais de relaxamento pro corpo. Só que 80% dos sinais do nervo vago são aferentes, são do corpo pra mente. Então, literalmente, a mente está aguardando um sinal do corpo dizendo que ele está se sentindo seguro neste ambiente pra que ela mande um feedback pra mudar a produção hormonal e, em vez de produzir o hormônio do estresse, vai produzir o hormônio do relaxamento. Por exemplo, acetilcolina, que é um hormônio, então, que é anti-inflamatório, né? Vai ajudar a eliminar as citocinas, né? A inflamação do corpo. Só que isso só vai acontecer se o corpo se sentir seguro. Qual a eficiência de você dizer pra uma pessoa calma? Você acalma? 20%. Qual a eficiência de você dizer pra pessoa respira devagar, profundo, 80%. Então, é uma comprovação científica do que já era dito há milhares de anos atrás pelos iogues. Isso é meio fascinante, né, cara? Porque esses caras já estavam ligados nisso, né? Muito ligados. Eles sabiam coisas que... É legal porque hoje a gente quer ter uma comprovação. A gente quer ver um estudo científico com comprovação, com validação de grandes profissionais da saúde e tal. Eles não precisavam disso. Eles vinham por repetição, por observação. Então, eles iam treinando, testando, né? Faziam as respirações, as pranayamas, né? Que são... Que, na verdade, a gente encontra em algumas vedas, em escrituras mais antigas, por exemplo, que tu não poderia ensinar um pranayama mais avançado pra uma pessoa que tava com o corpo inflamado ou cheio de traumas porque ela ia descobrir um superpoder e ela ia reproduzir mais do que estava nela. Se ela tinha muito medo, ela ia aumentar o medo. Que interessante isso. É, não? Aí, por isso que a respiração, existe um certo cuidado. Eu, por exemplo, não costumo sair ensinando vídeos no YouTube ou no Instagram coisas que podem afetar muito a pessoa. Uma pessoa que tá extremamente ansiosa, com medo, se você dá um exercício daquele lá de respirar 30 vezes, segurar a respiração, ela pode... E é o que tá acontecendo muito, né? Eu gosto muito do método Winhoff. E o uso... Foi o que me chamou, foi o que me pescou, inclusive, pra aprofundar. Mas a verdade é, já estamos todos muito ansiosos. Então, o caminho não era hiperventilar. Jamais. Pode ter um certo efeito ali no momento. Só que, queira ou não, potencializa algo que talvez tá escondido lá dentro de mim. Então, eu tenho uma vontade muito grande de mudar a minha vida, mas eu vou... Pra que direção eu tô indo? Porque a gente tem que saber pra que direção a gente tá indo. Não é só a ação que importa. Eu posso fazer ação, ação, ação pra chegar lá. Mas não era lá legal. Era bem lá que eu queria ir, talvez. Então, o que a gente ensina na Oxygen? Que, primeiro, a gente deveria acalmar o corpo. Ensinar as pessoas a respirar menos. Respirar mais devagar, de forma mais profunda, mais consciente do movimento do geofragma, pra depois ir pra técnicas avançadas onde eu vou hiperventilar e mexer drasticamente com a minha mente, com a produção hormonal e com tudo mais. Porque, senão, é aquela questão, né? A gente não pode simplesmente sair fazendo coisas sem entender o porquê e a gente tá fazendo aquilo. Então, o que que acontece? Falando um pouco mais da fisiologia aqui, né? O ser humano em repouso, como a gente agora aqui, estamos exercitando, estamos fazendo nada muito intenso que exija muita energia. A gente deveria estar respirando em torno de 4 a 6 litros por minuto de ar. E a maior parte das pessoas está respirando entre 12 e 15, podendo chegar a 18. Assim, em média, né? É muito complexo pra gente dizer que é isso. mas está todo mundo respirando muito, né? Está hiperventilando. E uma das grandes questões aqui é que existe um grande mal-entendido que é muito comum a gente ver nos ambientes de esportes, geral, de praticamente todos, é que o gás carbônico é um vilão. É que a gente tem que eliminar ele, porque ele é tóxico e, de fato, 70% das toxinas que o corpo elimina saem pela respiração. Os outros 30% saem em forma de líquido. Então, 20% pela transpiração, 7% pela urina e 3% pelas fezes. 70% das toxinas são eliminadas pelo sistema respiratório. Então, de fato, a gente tem que eliminar o gás carbônico. Mas isso é diferente de eu eliminar o gás carbônico no momento presente porque não chegou a acumular mais. Eu não estou, digamos, eliminando uma quantidade que é acumulativa. Eu estou eliminando aquele momento presente. Não vai resolver o meu problema de eliminação de toxinas. Se eu estou inflamado, intoxicado, eu ir para a ventilação não vai resolver. Pelo contrário, vai me deixar ansioso, eu vou produzir mais hormônios que são do estresse, que vão inflamar o meu corpo e menos dos anti-inflamatórios. Então, na verdade, para uma pessoa se acalmar, ela precisa respirar devagar. E aí, o que acontece? Aí entra essa questão do gás carbônico. A maior parte das pessoas não tolera uma quantidade de gás carbônico que seria o ideal. Seria em torno de 40 milímetros de pressão de mercúrio na corrente sanguínea. Então, o mercúrio é só a forma de medir. É 40 milímetros de gás carbônico na... Eu lembro dessa aula de química. É. Então, o que acontece? Se eu não tolero o gás carbônico, uma pessoa que não consegue tolerar uma quantidade um pouquinho maior de gás carbônico, o que vai acontecer? Surge uma situação. me tirou do meu eixo, do meu estado normal. O movimento cerebral começa a aumentar, porque o oxigênio, o cérebro sozinho consome em torno de 20% da energia do oxigênio. Então, se eu começo a ficar agitado, o meu cérebro começa a trabalhar. Por consequência, consumiu mais energia. Se consumiu mais energia, tem que eliminar mais gás carbônico. Então, a tendência, assim que eu começo com o movimento cerebral mais rápido, é começar a aumentar a minha respiração. Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente começa a colocar mais gás carbônico para fora, ele aumentou e a gente bota para fora. Então, estresse constante. A gente vai mudando o nosso padrão de tolerância a gás carbônico. Então, a maior parte das pessoas não consegue tolerar esse aumento de gás carbônico e já começa, então, a desligar partes do cérebro que são mais inteligentes e entrar no modo sobrevivência. Que é isso que acontece quando a gente está em estado de luta ou fuga, que é o ramo simpático do sistema nervoso autônomo. Luta ou fuga. Então, o sangue vai para as periferias, para os extremos do corpo, para que a gente possa lutar ou fugir. E aí, começa, por exemplo, quando a gente começa a hiperventilar, o cérebro desliga funções que são muito... Eu não preciso resolver uma expressão aritmética para pular um muro. Se o bicho estiver correndo atrás de mim, o que eu preciso é agilidade, força, cortisol, nas correntes sanguíneas, para ter essa habilidade de pular um muro. Mas eu não preciso resolver uma equação muito complexa. Então, o corpo desliga partes que não são muito importantes do cérebro. O córtex é a parte mais racional. Então, o que vai acontecer? A gente precisa aprender a tolerar mais gás carbônico na corrente sanguínea. Porque, se não, qualquer situaçãozinha nos coloca em estado de luta ou fuga rapidamente. Em milissegundos. É um movimento cerebral mais rápido. Em poucos segundos já começa a aumentar a quantidade de gás carbônico. O bulbo, o centro respiratório, vai lá monitorar primeiro o gás carbônico. Esse também é outro talvez mal entendido. O sistema respiratório está monitorando primeiro o gás carbônico. Só quando a concentração de oxigênio cai abaixo de 60%, é que entra o segundo estímulo da respiração, que seria pela queda do oxigênio. Então, quem está mandando na jogada, quem está mandando na parada, é o gás carbônico. É ele que dá o estímulo para a gente respirar. E demoraria em torno, para a maior parte das pessoas, uma média de 6 litros de capacidade pulmonar, levaria em torno de 3 minutos para a saturação de oxigênio cair abaixo de 60%. Se a gente parasse de respirar agora. O que faz uma pessoa estar sensível ao gás carbônico, como você falou? Ela foi ficando sensível ao gás carbônico por um padrão cada vez mais rápido de respiração. por um mundo muito acelerado. Hoje a gente quer fazer 400 coisas ao mesmo tempo. E o ser humano não é bem desenhado, desenvolvido para isso. A gente dá conta por um tempo em situações momentâneas. Agora, passar dias, semanas, meses, anos nesse estado de estresse, de fazer, 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 nos afasta do ser. O ser humano já foi mais contemplativo do que a gente é hoje. Hoje a gente está querendo fazer, querendo fazer, a gente esqueceu do ser. Isso foi, então, alterando o nosso corpo porque ele se adapta. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem. O nosso corpo se adapta facilmente. A gente está aqui agora, está frio, a gente vai para uma região quente, em alguns dias o nosso corpo vai se adaptar. E vice-versa. Eu saio de uma região quente, vou para uma região fria, o nosso corpo se adapta rapidamente. Então, ele cria padrões. Porque é normal, o subconsciente foi feito para isso. Ele é feito para isso. O nosso corpo é o nosso subconsciente. Então, ele se adapta. Então, nesse caso, é uma adaptação ruim. Nós nos adaptamos a respirar muito rápido. Isso traz consequências bem ruins para a nossa saúde. Por exemplo, tem muitas doenças, se não, talvez, pode parecer exagero, todas, tem ligação com a hiperventilação quase. Se a gente olha, diabetes, pressão alta, ansiedade, insônia, é muito longa a lista de doenças causadas pela hiperventilação. Eles já estão descobrindo ligação com a osteoporose. Então, a forma que a gente respira afeta os nossos ossos. E o efeito não é tão difícil de entender. Quando a gente hiperventila, a gente fica muito alcalino. Muito, coloca muito gás carbônico para fora, o gás carbônico é ácido, né? Então, a gente desequilibra o pH sanguíneo. E o corpo não vai deixar isso acontecer, porque isso, em pouco tempo desequilibrado, a gente poderia, a gente não sobreviveria. O pH é 7.365, abaixo de 6.8 as células começam a morrer e acima de 7.8 as células começam a morrer também. Caramba! Então, a gente é muito sensível, Temperatura, pH, no fim, a gente é muito sensível. Qualquer variação já muda tudo. Então, uma vez que a gente começa a hiperventilar porque está ansioso, desregula várias outras funções corporais. É um efeito em cascata, literalmente. Por isso que 30 respirações já são o suficiente para produzir uma quantidade de adrenalina absurda. Então, é um efeito em cascata. Uma vez que a gente costuma com esse padrão, o que está acontecendo ali? O primeiro afetado, um dos primeiros afetados é o rin. Os rins. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que começar a colocar bicarbonato para fora da corrente sanguínea através da urina. E nesse processo, ele leva sais importantes da corrente sanguínea. Como a corrente sanguínea fica sem esses sais, ela começa a roubar do osso, que é um estoque de sais. Então, um pouco, agora a gente está descobrindo muitas, muitas ligações. E aí, entra também a parte da respiração bucal, que é responsável por problemas digestivos, cáries, mau hálito, ansiedade também, insônia, problemas de sono, apneia obstrutiva de sono, ronco. Então, quando a gente fala de respiração, é muito amplo o assunto. Muito, muito amplo. Então, quando a gente está sempre hiperventilando, nosso corpo está sempre desregulado. Como que eu sei que eu estou respirando errado? Tipo assim, como que a pessoa pode se analisar? Legal. O que acontece? A gente tem um teste aqui que a gente faz, que a gente chama de teste, de forma genérica, é teste de pausa expiratória. Que é uma forma segura, que já é bem documentada cientificamente, de que traz, sim, uma forma confiável de medir se a pessoa está respirando de forma funcional ou não. O que acontece? A gente faz uma inspiração, uma expiração, e prende. E aí, conta os segundos. Então, conforme a pontuação que a gente atinge, a gente consegue perceber se a respiração da pessoa está funcional ou desfuncional. É um teste que mede a tolerância a gás carbônico e a capacidade do nosso corpo de absorver o oxigênio. E é bem documentado cientificamente. Tem milhares, centenas, de testes que eu conheço, pelo menos tem muitos, que mostram que sim, é uma forma confiável de testar a respiração se a pessoa está respirando de forma funcional ou desfuncional. Então, por que isso acontece? Porque assim que a gente prende a respiração, o gás carbônico não pode mais sair. Não estou deixando ele sair. Ele começa a acumular na corrente sanguínea e os sensores, que são os quimiorreceptores, começam, que estão lá monitorando esse aumento do gás carbônico, primeiro, antes da queda do oxigênio, vão começar a mandar estímulos para o nervo frênico contrair e puxar o diafragma. Estímulos, desculpa, para o diafragma contrair. Então, o que a gente consegue perceber? A gente vai fazer uma inspiração, uma respiração, prende a respiração e começa a observar que o diafragma começa a querer contrair. E ali é o nosso tempo. Não adianta querer ficar prendendo a respiração e não é uma disputa, não é uma... É literalmente um teste onde eu consigo perceber quando o meu corpo pede ar. E aí, se meu corpo pedir o ar muito rápido, significa que ele tem uma baixa tolerância ao gás carbônico. Se ele passou ali alguns segundos, eu consigo respirar normalmente depois e estou tranquilo. Isso não me afetou muito, não me deixou, meu Deus, ansioso, extremamente. É porque a sua respiração está melhor. O que é muito rápido? Ah, tá. O tempo? Então, existe um teste que a gente fala que a gente chama na Oxygen de Bolt's Core. O Patrick que criou esse nome, que é Body Oxygen Level Test. Então, teste de oxigenação do corpo. Então, por exemplo, abaixo de 25 segundos significa que a pessoa tem uma respiração desfuncional. Acima de 25, de 25 a 40, significa que a pessoa tem uma respiração mais funcional. E acima de 40, uma respiração ótima. Só que a porcentagem de pessoas que passam de 25 segundos, isso eu vejo por pessoas que eu atendo, nos workshops, que já foram algumas mil pessoas já, algumas milhares de pessoas somando os workshops, atendimentos, cursos e muitas coisas, é bem difícil a pessoa passar de 25 segundos. Que doideira, agora eu fico com vontade de testar. Vamos fazer o teste. Vamos. Vamos fazer? Como que eu faço, então? Então, para a gente não ficar muito mental aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer consciência para o corpo. É desligar a mente mesmo, se desconectar dos pensamentos, trazer consciência para o corpo. eu aconselho sempre a fechar os olhos, fazer uma inspiração normal sem pensar muito. Inspira, expira, prende o nariz. Três, quatro, cinco. Quando você sentir o primeiro estímulo, uma vontade de respirar, você respira. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito, nove. E tu viu que tu deu vontade de respirar pela boca, né? Aham. Então, aí que está. A gente trabalha com retenção de ar, basicamente o método da Oxygen é isso, né? Que doideira, agora eu estou me sentindo mal. Não, 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 mas aí que está, é 99% das pessoas. Cara, mas eu sempre reparo isso, tipo, até no podcast, tem horas que eu estou prestando atenção, eu reparo, caramba, eu estou respirando igual um doido aqui, duro, sabe? Tá tudo bem, acolhe isso, eu sempre digo ao pessoal, acolhe isso, porque, tipo assim, que legal que eu estou tendo acesso a essa informação, porque senão a gente fica preso na culpa, né? Por isso que eu digo, falar de treinamento de respiração e não falar de emoções, não falar de um lado terapêutico, tu está falando metade do trabalho. Todo terapeuta de respiração, todo treinador de respiração é um terapeuta, não tem como ser diferente, né? Tu mexe com as emoções diretamente, tanto que não é recomendado, por exemplo, aqui a gente fez, porque estamos aqui entendendo como funciona, mas não é recomendado pedir para uma pessoa prender a respiração como eu fiz assim, do nada, porque ela pode ter uma crise de pânico. É isso, inclusive, que desencadeia uma crise de pânico. A sensação de falta de ar está totalmente ligada à crise de pânico. Então, como que a gente tira uma pessoa da crise de pânico? Bom, pode dar remédio, mas isso é um... Estou tapando o sol com a peneira. Ou eu vou resolver a causa. O que é a causa? Uma respiração desfuncional. Porque qual que é a sensação? Uma sensação de que vai morrer. Por quê? Porque não vem ar. Parece que não está conseguindo respirar. E a gente vai ver, geralmente, a pessoa está... Está aqui já no limite. Falta o quê? Soltar. Soltar. Porque aí a próxima inspiração se torna grande de novo. Geralmente, ela já está... Já está aqui. Entendeu? Não consegue mais lidar com a própria respiração de tão afetada que está. Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma para fazer esse processo devagar. Então a gente faz, por exemplo, pequenas retenções de ar. Uma das melhores formas de tirar uma pessoa de uma crise de pânico é inspira, expira, retém por cinco segundos, porque cinco segundos praticamente todo mundo consegue. Respira de novo por um tempinho. Inspira, expira, prende por cinco segundos. Porque a gente vai fazendo com que o gás carbônico vá aumentando de forma lenta. E como eu falei antes, o gás carbônico não é o vilão como a gente acha que ele é. Na verdade, se o nosso pH aumentar muito, se a gente ficar hiperventilando muito e a gente colocasse muito gás carbônico para fora, a gente não sobreviveria. Então é bem assim. O gás carbônico, se ele faltar, a gente também não sobrevive. Apesar do oxigênio ser a molécula da vida que deu vida para os seres vivos, ela também tem o preço dela. O excesso do oxigênio nos envelhece. Quando a gente fala em estresse oxidativo, às vezes a gente fala que tem que mudar a alimentação que aquilo gera estresse oxidativo, é anti-oxidativo, enfim. Mas, ei, a gente respira 24 mil vezes por dia. 90% do pH é controlado pela respiração. A gente fala de tantas coisas para controlar a nossa longevidade, o estresse oxidativo, e não fala da principal, que é a respiração? Pois é, né, cara? Por isso que o James Nestor fala no livro Respire. ele chamou o livro de Respire, a nova ciência de uma arte perdida, porque isso já era sabido lá atrás. Ele conta, e inclusive ele usa até o Patrick como referência várias vezes, né? O Patrick tem nesse livro aqui, ele cita o James Kathleen, ele visitou muitas tribos indígenas, né? E ele, se ele perguntasse para os xamãs qual era o segredo da saúde, era respirar pelo nariz. Esse era o segredo da saúde segundo os xamãs nas tribos antigas. Eles sabiam que se você respirasse pela boca, você estaria uma porta de entrada para todas as doenças. Interessante, né? Incrível. Quando eu li isso, eu fiquei, uau, por que que isso não é falado hoje? Por que que ninguém fala? A gente vai, né, fazer uma consulta, trabalha quase tudo, mas quase ninguém, quase nenhum profissional da saúde hoje pergunta se a pessoa respira ou faz um teste que é cientificamente comprovado, que tem um embasamento e te diz sim, se a pessoa tem uma, consegue passar de tantos segundos e ela tem uma respiração melhor. Como é feito isso? Mede nível de concentração de oxigênio, de gás carbônico, hormonal e testa, né? Tudo por teste. E algo tão nuclear assim do ser humano, né? Respirar, impossível sobreviver sem respirar. Se perdeu, se perdeu, um conhecimento que se perdeu. Então, por exemplo, ele cita também que se a gente olhasse há 500 anos atrás, não existia dente torto. Ele fala que ele, olhando os crânios algumas centenas de anos atrás, não existia dente torto. Ele até brinca assim que essas tribos que ele visitou, os dentes deles eram retos como teclas de um piano. Perfeitos. Porque o que que entorta os dentes? Respiração bucal. Sério, cara? Simples. Simples assim. Ah, é isso aí. Respiração bucal. Pode perguntar. Hoje está vindo à tona, né? Para os dentistas já está ficando bem... Já se sabe, mas hoje está vindo muito mais à tona, assim, né? Que você... A língua certa está no céu da boca. Sempre. Toda ela encostada no céu da boca. Não a ponta, né? Toda ela. Desde lá de trás. E é isso que dá sustentação para os dentes crescerem corretamente. Então, o que que entorta o dente? Eu usei aparelho. Eu fui um respirador bucal, com certeza. Eu descobri isso há 4, 5 anos atrás. Então, de meu dente é torto, eu usei aparelho também. Eu usei aparelho. Então, eu era, com certeza, sempre fui um respirador bucal porque tinha dente bem torto. Então, o que que acontece? Se a língua não está no céu da boca, não tem a sustentação porque os dentes nascem de forma alinhadas. Nascem alinhadas. Então, mas vai muito além disso. A língua, ela é um leme de estabilização do corpo. Ela está ligada até o dedão do pé. Pela fáscia. Não, a língua é muito mais importante do que a gente imagina. Muito, muito, muito mais. Ela é que deveria dar a sustentação para a nossa cabeça reta. Então, a gente olha que está todo mundo, por causa do celular, está todo mundo assim. Um dos motivos também é a respiração bucal porque a língua no céu da boca é que dá essa sustentação. Então, se a gente não está com a língua no céu da boca, o que acontece geralmente? Vem bruxismo, aperta aqui. Então, vai muito além realmente. Falar de respiração, por isso que eu digo, ela é multidimensional. Isso é bem... Todos os estudos científicos que têm um bom embasamento, que são bem feitinhos, eles sempre analisam os três aspectos. Bioquímica, biomecânica e efeitos psicofisiológicos. Por exemplo, se uma pessoa está ansiosa e eu digo para ela respirar fundo, daqui a pouco ela já estava hiperventilando e eu vou mandar ela respirar fundo e ela vai hiperventilar ainda mais. Então, a primeira instrução, a instrução de dizer respira fundo, eu estou falando de biomecânica. Legal, realmente é muito importante. Mas eu não posso esquecer a bioquímica, que é a quantidade de respirações por minuto, que está tudo interligado. Então, uma vez que o gás carbônico é vasodilatador, se a gente coloca muito gás carbônico para fora, vaso e constrição. Então, quantas pessoas não estão aí cheias de dores no corpo, travadas, com dor no pescoço, dor na lombar, dor aqui, dor ali, porque não está oxigenando direito o corpo, porque está hiperventilando. E nós temos 120 mil quilômetros de vasos sanguíneos, né? É absurdo. Esses números são incríveis, né? O pulmão, nossos pulmões são 50 vezes, a gente tem 50 vezes mais área de contato com o meio ambiente, com o meio externo, nos pulmões do que na pele. É como se tivesse... Que doideira! Se tu esticar os pulmões, dá uma quadra de tênis. Ele é muito elástico, né? Se tu esticasse ele, daria uma quadra de tênis, de tão grande que é os pulmões. Então, a gente tem muito mais área de contato interna com o meio ambiente do que externa. Faz tudo sim. 50 vezes mais do que a pele. Então, é a primeira fonte, a primeira barreira de proteção do nosso corpo, é o nariz. Ele tem 30 funções respiratórias. 30. Como assim, funções respiratórias? Isso é bem legal, isso é um assunto que eu gosto muito de falar. 30 funções respiratórias. Então, as narinas, vão aquecer o ar para que ele chegue a 37 graus no pulmão. Se eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Levando o ar gelado para o meu pulmão. Esse é o causador de asma. A asma é causada pela respiração bucal, basicamente. Ah, mas tem genética. Bom, aí eu já gosto muito do Bruce Lipton, né? Epigenética. Ele explica que, na verdade, é o ambiente que molda a célula e não o núcleo. A gente pode falar um pouquinho depois disso. Deixa eu concluir essa questão da narina. Quando a gente respira rápido e pela boca, a gente está levando o ar gelado para o pulmão e isso vai desencadear asma. Rinite, sinusite, porque eu estou inflamando o meu pulmão se não passou pela barreira mecânica, química que tem nas narinas. Uma vez que inflamou o pulmão, não existe separação do pulmão até a narina. Se inflama o pulmão, vai congestionar a narina. Vai inflamar a narina. Então, o que está acontecendo? Dessas 30 funções, aquece o ar, umidifica, remove bactérias e vírus e não é só mecânico, não é só os pelinhos. Tem o óxido nítrico, que é uma molécula muito importante, considerada a molécula da saúde. Em 92, os cientistas que descobriram ganharam o prêmio Nobel, porque ela é uma molécula sinalizadora. Ela tem muitas funções, muitas, muitas. Então, o óxido nítrico só é produzido nos seios parnasais. Se respirou pela boca, perdeu o óxido nítrico. E ele tem muitas funções. Ele é vasodilatador, então ele começa a dilatar as vias aéreas superiores e melhora também a perfusão, a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Então, uma vez que eu faço isso, eu estou ignorando 30 funções respiratórias. Agora me pede quantas tem a boca. Quantas? Zero. Zero funções respiratórias. Ela não foi feita de jeito nenhum para respirar em nenhum momento? Em nenhum momento. Nem numa situação de luto ou fuga ali? Ah, daí é o seguinte, aquela história. Até, por exemplo... Quando você está treinando lá, você está quase morrendo, tem que vir mais ar. Aí é que vem essa questão. Se tem 30 funções aqui e aqui não tem nenhuma, toda vez que você inspira pela boca, você está se prejudicando. A sua química está sendo totalmente alterada. Como a saliva prepara o alimento para chegar no estômago, a narina prepara o ar para chegar no pulmão. Não é muito difícil de entender no fundo, né? A gente é que ignora. A gente só vê 30% do nariz, 70% está embutido na face. Nosso nariz é enorme. Então, tem muitas funções. E olha que interessante, porque daí, por que a gente fala sempre em efeitos psicofisiológicos? Porque quando a gente fala dessas 30 funções, tem funções de... Então, do óxido nítrico, vasodilatador, de aquecer o ar, umedificar o ar. Mas também tem funções cognitivas de equilíbrio entre hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Por exemplo, quando a gente inspira, a gente percebe mais as coisas do ambiente. Quando a gente expira, outras funções acontecem. É muita coisa para a gente abordar. Mas, resumindo, se você respira pela boca, literalmente vai te deixar mais burro. Isso já é bem documentado cientificamente. Só não é muito falado, mas já é bem documentado. Que doideira, cara. É incrível, cara. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei cada dia mais curioso, mais curioso. E fiz muitos cursos sobre respiração. Mas o que eu gosto mais do método da Oxygen, que até eu fiz uma parceria com o Petro, que me tornei master de instrutor aqui. Então, eu treino novos instrutores no Brasil. Porque eu realmente me apaixonei pela fisiologia. Eu vim da engenharia, né? Estudei engenharia eletrônica. Então, para mim, entender o corpo humano pelo meu lado... Entender a máquina. É uma máquina. É uma máquina incrível. Nosso corpo é incrível. E aí, a gente olha, poxa, mas por que a gente tem um nariz e tem uma boca? Mas por que a gente pode respirar pela boca? Bom, eu digo que nada mais justo que a gente tenha uma segunda opção. Porque quanto tempo você fica sem comer? Quantos dias você fica sem água? Sei lá, sem comer, talvez você fica 30 dias antes de entrar num processo, talvez de não sobreviver, né? Cinco dias sem água, quatro, cinco dias sem sono também, né? Tudo tem bastante tempo para resolver. Se você ficar sem ar, cinco minutos. As células começam a morrer. Então, é justo que a gente tenha uma segunda opção, né? Mas ela não é eficiente, ela não é saudável. Mas será que... Desculpa te interromper. Talvez... Me corrija, tá? Se eu estiver errado. Só estou viajando aqui. O problema da respiração pela boca não é pelo momento que a pessoa está. Então, por exemplo, respirar pela boca em 99% das vezes não vai ser bom. Mas, sei lá, se um leão está correndo atrás de você, tanto faz, né? Claro. No sentido de que... Com certeza. Às vezes você vai precisar de quantidade, talvez, não sei. Sim, sim. Ao invés de qualidade. Com certeza. Por isso que se tu... Vamos tentar imitar a expressão de um susto. Total. Porque daí tu enche rápido pela boca, passa 50% mais ar do que pelo nariz. Então, tu vai encher na metade do tempo. Tu vai fazer... E correr. E aí, como... Eu costumo dizer assim, se tu engolir uma bactéria, dane-se. Se o leão te comer, a bactéria vai pro leão, né? Então, o corpo nessa hora ele não está preocupado com a bactéria. Parecido com o mecanismo do estresse, né? Assim, de estresse, 99% do tempo não é bom. Mas em momentos específicos é super necessário. Aí a gente pode falar um pouquinho de hormese depois. A gente pode lembrar de falar de hormese. Porque, na verdade, a gente precisa do estresse. O estresse não... A gente confunde, né? O estresse de longa duração é ruim. O de curta, de período curto, que é a hormese, não é só importante, ele é fundamental para a nossa saúde. Sem isso, a gente ficaria doente, com certeza, né? Então, a boca não serve para respirar. Ela serve para se expressar. Porque, queira ou não, quando eu estou falando, eu estou fazendo uma expiração. Qual é a diferença? Sai o ar, quando eu contrai a garganta, sai o voz, né? Som. Mas, na verdade, é uma expiração. Então, quando a gente está falando... A vibração do ar, né? Que sai o ar. Sim, o som só consegue viajar através do ar, né? No vácuo não tem som. A única coisa que viaja no vácuo é a luz. O som não consegue ser transportado no vácuo. Então, na verdade, quando a gente fala muito, por exemplo, agora a gente está aqui, né? Falando, falando, falando. Uma das coisas que tem que se atentar é isso. Tomar bastante água. Porque, pela boca, a gente vai expelir 50% mais água do que se eu estivesse respirando pelo nariz. Então, eu vou me desidratar na metade do tempo quando eu estou expirando pela boca. Tem vários motivos do porquê não me inspirar pela boca. Aí são muitos mesmo. Mas também tem vários porquê não expirar pela boca também. O certo que talvez a maior parte das pessoas aprendeu é inspira pelo nariz, solta pela boca. Sim. Não. Muitas meditações guiadas falam isso também. É. Em alguns momentos, tudo bem. Porque existe toda a questão da liberação emocional. quando eu faço pela boca. Tanto que práticas como a respiração holotrópica, renascimento, que eu uso muito também, eu primeiro levo as pessoas a acalmar o sistema respiratório. Uma vez que ela melhorou o bolt score dela, ela está respirando melhor, está dormindo melhor, aí eu vou para a cereja do bolo que são as técnicas de hiperventilação. Porque elas vão mexer com esse lado emocional. Então, se eu estou... Tanto que agora cientificamente falando assim, recentemente saiu um estudo que mostra que a forma mais eficiente de acalmar uma pessoa é imitar um suspiro. Tanto faz. Isso é poderosíssimo. Em segundos, em minutos, você já alterou toda a química da pessoa. Aí eu sempre trago essa reflexão. Beleza. Naquele momento, eu posso até ter ajudado a pessoa a sair do estado de estresse crônico, intenso ali, né? Mas isso, a longo prazo, não fez nada pela pessoa. Precisa aprender a respirar. Nossa, total. E isso a gente... É muito comum a gente ver vídeos no YouTube. Nossa, descobriram que essa é a melhor respiração. Ali, pontualmente, pode ajudar. Mas se a pessoa não mudar o padrão respiratório que está automatizado pelo corpo, ela vai usar isso algumas vezes. Talvez isso se torne uma ferramenta para ela. Mas o legal mesmo era corrigir as disfunções respiratórias. Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala de respiração bucal, na prática dos esportes, também não deveria. Isso, por exemplo, era um rito de passagem dos xamãs, das tribos indígenas. Os jovens, para se tornar um guerreiro, o que ele tinha que fazer? Um dos ritos de passagem era tomar água, ficar com água na boca, correr vários quilômetros em alta intensidade sem cuspir água e sem engolir. Ou seja, estava respirando pelo nariz. Era um rito de passagem. Cara, que interessante isso. Ou seja, ele só conseguiria se tornar um guerreiro se ele conseguisse respirar pelo nariz diante de situações extremas. Então, cara, é muito legal. Tu começa a estudar e se vê todas essas conexões entre ciência, ancestralidade, espiritualidade. Espiritualidade fala muito de respiração, né? Gênesis, a gente vai encontrar aqui. E criou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E desde então, o homem é uma alma vivente, né? Ou seja, se a gente procurar a etimologia da palavra respiração, é espírito. Porque sem respiração o nosso espírito não poderia habitar o nosso corpo. Aí teria que ir. Aí cada um acredita em alguma coisa diferente, tá tudo certo, cada um acredita de alguma forma, mas é um fato. Se tu parar de respirar em poucos minutos o teu espírito vai ter que abandonar o corpo. Então, a respiração é muito mais importante do que a gente considera. A gente vai tratar uma ansiedade, muda a alimentação, faz atividade física. Claro que a atividade física ela vai ajudar porque vai mexer, movimento. Agora, fazer uma atividade física extremamente intensa e ainda mais respirando pela boca, muitas das benefícios que eu poderia ter eu estou anulando. Isso é bem já documentado, assim, né? Quando a gente inspira pela boca eu estou alterando toda a flora, a microbiota, né? Oral. Total. do intestino, do estômago também. Então, isso está afetando diretamente a digestão. Então, vai prejudicar a digestão porque não era para estar entrando por ali. Era para estar entrando pelo nariz. Então, o que a gente faz? Eu sei que é uma pergunta bem comum para mim, né? Tá, mas eu não consigo respirar pelo nariz quando eu estou me exercitando. O que eu trago de reflexão, assim? A gente, às vezes, coloca umas metas meio doidas para nós mesmos, né? Pode ver que, tipo assim, tem que correr 15K, tem que correr 10K, tenho que erguer tantos quilos. Aí eu pergunto, tem alguém ali te apontando uma arma para que tu faça isso? Né? Tipo, então, entendendo que a respiração bucal, não só eu perco benefícios da respiração nasal, como o óxido nítrico, mas também causo muitos problemas, muitas doenças relacionadas à respiração bucal, eu estou tendo muitos malefícios, né? Então, ponto. Não se discute, a respiração bucal, ela é bem ruim para a saúde. Então, o que que eu posso fazer para manter a respiração nasal durante a atividade física? Aí eu costumo trazer a seguinte reflexão, então, desacelera um pouco, vai correr, o que que eu digo assim? Tira aquela métode, tenho que correr 10K. Né? Não, bota o fonezinho de ouvido, porque a música te ajuda, inclusive, a encaixar, entrar em estado de flow, né? Alinhar ritmos corporais, e estar mais consciente do corpo aqui, do momento presente, não deixar a mente vagar tanto, e sai para correr, respirando bem, né? Isso é yoga. Isso é yoga. Yoga é respirar bem. Se tu for ver, os Vedas, as escrituras antigas, a yoga que a gente conhece hoje, cheia de posturas, é coisa de 100 anos para cá. A essência da yoga era sentar de forma ereta, né? Coluna ereta. Isso era fundamental para se ter saúde, é fundamental para se ter saúde, a maior parte das pessoas hoje está assim, né? Isso trava a respiração, dificulta a respiração. Afeta a produção hormonal, porque todos os hormônios estão na linha da coluna vertebral, se tu for pensar, todos, né? As glândulas estão sempre nessa linha. Por isso que, quando a gente fala de chakras, ah, é muito holístico isso. Todos os chakras estão nos pontos das glândulas, ou seja, é do sutil que influencia a matéria, né? Eu acredito muito nisso. O exemplo que eu gosto do Bruce Lipto que ele cita, né? Eu tenho um furacão. Se não tivesse pó, eu não veria o furacão. É ar se movimentando, né? É porque eu vejo ele porque ele vai acumular partículas e eu consigo ver um furacão, um tornado, né? Se tu chegar a 150 km por hora de frente, bater no furacão, é como se fosse bater no muro. ou seja, eu não vejo mas tá ali. É uma matéria, virou matéria, virou denso. Tanto que, né? O carro é como se fosse bater no muro. Ou seja, eu não vejo o sutil, mas é ele que tá governando tudo, né? Por isso que eu acredito muito nesse lado também espiritual da respiração, né? Que já era dito muitas coisas pra nós da importância de prestar atenção na respiração e tudo e esse conhecimento se perdeu. Então, o que eu digo? Vai correr, esquece essa meta doida de que tem que correr tantos quilômetros e tal. Vai correr pela tua saúde. Se você teve que abrir a boca pra respirar, você tá meio ali. Tive benefícios, mas também tive muitos malefícios. Principalmente em alta intensidade. Aí entra de novo essa questão do gás carbônico. Uma vez que a gente não sabe respirar enquanto a gente se exercita, a gente geralmente, acho que praticamente, olha, grande, grande maioria das pessoas tá fazendo o quê? Hiperventilando quando se exercita. Tá? Isso é muito nítido. Se eu vou correr na rua e eu vejo as pessoas passando por mim, 99% respirando pela boca e ainda tem aquela conexão de empatia que quando tu cruza a pessoa ela te olha e faz aquele e começa assim tô me puxando aqui, né? É meio de conexão entre seres humanos assim mesmo, né? Só que assim, o que que se tem na cabeça? É que se tu tá respirando de forma intensa é porque tá difícil, porque tu tá se puxando. Na verdade é o oposto, né? Se a gente respira de forma muito intensa, a gente não tá entregando oxigênio direito pro corpo. Isso a gente fala, né, na Oxygen, o paradoxo do oxigênio. Caralho, calma, é incertidência. É louco, é muito legal. O que acontece? Isso é explicado pelo efeito Bohr, tá? Que a gente pode de repente editar no YouTube, no Google, o que vocês vão encontrar. Efeito Bohr. O que que é o efeito Bohr? Ele explica a curva de dissociação da oxiemoglobina, que explica o seguinte, quanto maior a concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea, melhor a entrega de oxigênio. Ou seja, quanto mais devagar tu respira, mais eficiente é. Aí é que vem todo esse trabalho que precisa de muito treino. Por isso que eu digo, ler o livro, legal. Mas se tu não tiver exercícios e não fizer os exercícios, você não vai ter mudança nenhuma. Você consegue passar pra gente algo pro cara, e eu, incluso nisso, pra começar a aplicar isso na vida? Tem, tem algumas coisas que são mais, assim, que eu posso passar. Muitas eu não posso porque é fogo, eu não sei quem tá do outro lado vendo, né? Sim, mas assim, o primeiro passo, sabe? Primeiro passo, claro. Pra alguém igual que não consegue segurar nem 18 segundos a respiração, dá pra ver que eu respiro errado, eu percebo que eu respiro errado, eu já percebi isso, tem uns vídeos que eu faço onde eu deixo a câmera ali, eu sempre percebo que, tipo, tô trabalhando, aí eu já fico assim, entendeu? Com a postura errada, e isso com certeza, eu já tô respirando errado, e às vezes eu vejo com a boquinha aberta, assim, no próprio podcast com a boquinha aberta, tá entrando no ar, entendeu? Então, pra quem tá começando, a gente quer começar, como é que faz? Antes da gente partir pra essa, posso pedir uma pausa rapidinho só pra eu ir no leiro? Claro, claro. A gente já volta? Dois, três minutinhos? Perfeito. Já voltamos. Estamos de volta. cara, então, como que alguém, pô, percebi que tô respirando errado, quero melhorar, quero, enfim, saúde através da respiração, como é que você diria pra galera? Tá. Bom, tem muitos exercícios que a gente pode fazer que vão melhorar muito a respiração. A gente tem que pensar em mais do que um aspecto, não é só, tem que pensar na química, tem que pensar na mecânica, porque os dois se correlacionam e um afeta o outro, mas eu sempre trago uma reflexão que é consciência. Esse é o primeiro grande passo, porque é uma bênção que a gente tem, né? A gente olha toda a cadeia animal, quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive. A tartaruga respira quatro ciclos por minuto e passa dos cem anos, tem umas que vão até duzentos quase. O coelhinho respira sessenta ciclos por minuto e vive três, quatro anos. Isso não é uma coincidência. Toda a cadeia animal segue essa relação. Quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive. E para o ser humano, isso também já era dito pelos yogis, né? Um yogi não nasce com um determinado tempo de vida, e sim com um determinado número de respirações. Então, o objetivo é entender que a gente está respirando muito rápido. Como eu faço para acalmar? O primeiro grande passo é consciência. Não tem o que fazer. Porque quando a gente fala autoconhecimento, vou ler um livro de autoconhecimento. Legal. Super bem-vindo. Mas o verdadeiro autoconhecimento é para dentro, né? Quando a gente conhece a si mesmo. Que tal começar a conhecer o próprio corpo? É o que eu trago de reflexão, né? Que tal começar a entender pela coisa mais básica que a gente faz? Respirar. Entender um pouquinho mais. Não é só olhar um videozinho no YouTube e sair fazendo a técnica. Entender. Ah, ok. Eu tenho um sistema nervoso autônomo, eu tenho um sistema simpático, um sistema parasimpático. Simpático, lutou fuga. Então, a química do meu corpo está me preparando para lutar ou fugir. Se eu ficar muito tempo nesse estado, meu corpo vai adoecer. Sistema simpático. É, sistema simpático. O corpo vai adoecer. Se eu estou mais no sistema parasimpático, é onde o corpo entra no modo recuperação, saúde, descansar, fazer a digestão, reprodução, que está totalmente ligado com o prazer, inclusive, né? Então, o que a gente tem que aprender? Respirar mais devagar. Isso é um fato. Como? A primeira coisa que eu tenho que pensar é, quimicamente falando, aumentar minha tolerância a gás carbônico. Segundo grande passo, ter mais consciência do movimento do diafragma. Então, envolve basicamente respirar bem, não respirar pela boca, respirar só pelo nariz, de dia, nas atividades físicas, para que eu colha esses resultados durante a noite. Eu vou reensinar meu corpo a respirar de dia, para que a noite ele respire direitinho, porque é um reflexo. Como a gente respira à noite é um reflexo de como a gente está respirando do dia. Nosso corpo automatizou o padrão. Isso é bem nítido. Nas sessões individuais, onde eu coloco a pessoa deitada, respirando devagarinho, ela está ouvindo o meu comando, está consciente. Então, no momento que... Eu sei quando ela pega no sono. Porque ela estava respirando bem devagarinho e ela começa a aumentar o ciclo respiratório e ela começa, às vezes, a roncar e tudo. Ou seja, ela voltou para o padrão do dia. Enquanto ela estava me ouvindo e eu estava guiando ela em uma meditação, ela estava respirando devagar. Depois que ela perdeu a consciência, não é bem perdeu, porque não existe perder a consciência, a gente entra em um outro estado de consciência, que é o sono. Ela volta para um padrão respiratório caótico, que é como o reflexo do dia. Então, a primeira coisa é a consciência. Eu preciso criar consciência de como é a melhor forma de respirar. Preciso aprender um pouco mais sobre isso. Isso devia ser ensinado para nós de criança já. A gente devia aprender a respirar de criança. E a gente não aprende. Inclusive, não aprende a lidar com as emoções. A gente ouviu muito o engole esse choro. A gente aprendeu a esconder as emoções. E aí, isso trava a respiração. Então, não dá para terceirizar isso. Quando eu digo, quando as pessoas me procuram para o atendimento individual, eu sempre digo, autorresponsabilidade é o primeiro fator que a gente tem que colocar na mesa aqui. Não é um remédio. Eu não estou te oferecendo um tratamento, te dando remédio, te ensinando uma técnica, só que você vai fazer e está tudo certo. Não. Autoresponsabilidade. Eu sempre digo, ninguém vai respirar por você. Esse é o primeiro grande passo de entender. É autorresponsabilidade. Criar consciência de como o corpo humano funciona. Ah, mas eu não sou médico, não sou da área da saúde, não sou... Mas você tem um corpo. Você precisa saber lidar com ele. Então, aprender a respirar bem. Aprender algumas premissas nessas questões. Evitar a respiração bucal. primeiro ponto. Que isso afeta toda a saúde e do corpo inteiro. Segundo, esse movimento do diafragma. Esse aqui é muito importante, né? Porque se a gente não respira movimentando aqui com as costelas, que é o principal, né? O movimento mais importante é a expansão lateral das costelas. Então, quando inspira, expande. Expira, diminui, né? As costelas vão fechar. Então, esse é o principal movimento. Expansão lateral das costelas. Porque aqui eu crio um ponto de aposição que a gente chama que me trava o cor. E não só isso. Se eu não travar a língua no céu da boca, eu estou fazendo 50% do trabalho. Já está bem... Vindo à tona isso. A importância da língua nesse processo da respiração. Então, crio consciência de não respirar pela boca. Crio consciência de que a minha língua deveria estar no céu da boca. Crio consciência de que eu preciso fazer alguns treinamentos para o meu diafragma se fortalecer. Porque, sei lá, acho que 90% das pessoas, segundo estudos, mostram que tem um diafragma disfuncional. O que é um diafragma disfuncional? Você está vivo, você está respirando, você está em pé. Mas você está, provavelmente, com uma postura incorreta, não está respirando de forma eficiente. E aqui vem um ponto muito importante na questão da eliminação de toxinas. Porque o sistema linfático não tem uma bomba que impulsiona ele como o coração. O coração bombeia o sangue pela circulação sanguínea. O sistema linfático não tem uma bomba, quer dizer, ele tem a bomba, mas é o diafragma. Se o diafragma não tem um ritmo necessariamente fixo, a respiração não tem um ritmo fixo, eu posso alterar ela. Conforme a emoção, eu altero ela. O coração já é mais estável. Conforme eu respiro, eu vou alterar os meus batimentos cardíacos, inclusive. A melhor forma de você acessar o seu coração é através do diafragma. Então, quando a gente respira de forma disfuncional, o corpo vai acumular toxinas. Não tem como isso não acontecer. Por quê? Porque é mecânico. Eu preciso do movimento completo do diafragma para impulsionar a linfa no sistema linfático. Uma vez que eu perco função diafragmática, o meu sistema linfático vai ficar comprometido e aí acumula toxinas, dificulta a perda de peso significativamente. Então, quando a gente fala de perder peso, sinceramente, está muito mais ligado à respiração do que à alimentação. 84% da gordura que o corpo elimina sai pela respiração. 84%. Porque sai em forma de gás carbônico. E só 16% sai em forma de líquido. Então, aprender a respirar seria a base da saúde. Então, eu digo assim, não adianta você olhar um videozinho no YouTube e sair fazendo a técnica, porque não é esse o caminho. Tem que aprender. Aprender a respirar. não é ganhar o peixe, é aprender a pescar. Literalmente. Ninguém vai fazer isso por você. Porque, tipo assim, é a mesma coisa que dizer que eu vou para a academia uma vez por mês e, uau! Aquele dia eu me senti bem. Não, eu digo assim, tenho um corpo super definido, sou super saudável e vou para a academia uma vez por mês. Não tem como. Não tem como. Não é um exercício que você fez ali que vai mudar a sua respiração. Tem que ser todo dia. aí a gente vai dizer assim, tá, mas eu não tenho tempo. Se você não tem 10 minutos, porque é mais ou menos o que a gente fala, né? 10 minutos já é suficiente, 10, 20 minutinhos já é suficiente de treino respiratório para você reprogramar a sua respiração. Para tirar ela desse estado disfuncional e deixar ela mais funcional. Eu preciso o quê? Repetição. Senão, não vai sair dessa condição nunca. Então, eu preciso, em alguns momentos do dia, a pessoa precisa treinar o diafragma, então sentar numa postura ereta, ficar aqui alguns minutinhos, né? Inspirando até encher bem. Soltando todo o ar. E aí já pode somar uma contagem, tipo, a melhor, a mais, que já é bem assim, cientificamente falando também, mas também já é bem ancestral, é a respiração coerente. Inspire em 5, solta em 5, mais ou menos, tá? Porque não dá para ser preciso nisso, né? 4 segundos e meio, 5.5. Os estudos mostram que 5.5 a gente entra em coerência cardíaca. Então, já é um ponto onde a gente consegue, através da respiração, alinhar coração, mente, né? Alinhar o corpo, literalmente, como se dissesse assim, eu regulei a lenta do corpo. Essa seria a respiração. Isso pelo ciclo circadiano. Dá 0.1 hertz. Quando a gente respira 6 ciclos, 5.5 ou 6 ciclos por minuto, a gente entra, é como se a gente pegasse e permitisse que o nosso corpo se alinhasse com o ciclo circadiano. É como se fosse a respiração perfeita. Tanto que, se a gente olhar mantras, ave maria, um humming, todas essas práticas que são espirituais, se tu for colocar 10 pessoas, cada uma fazendo um oponopono, uma ave maria, recitando um mantra, todas vão entrar automaticamente e depois de alguns minutos, alguns segundos, minutos praticando, vão entrar nessa respiração de 5.5 ciclos por minuto. Isso não é coincidência, né? Não pode ser coincidência, entende? É algo que lá atrás eles sabiam que se eu ficasse nesse estado meditativo, respirando, nesse ciclo, a minha mente e meu corpo se acalmavam e se alinhavam. E é aí que o nosso corpo se cura. Nosso corpo só se cura quando ele está em estado, ele está no sistema parasimpático, no sistema de luta ou fuga não é prioridade para ele. De gestão não é prioridade para ele, imunidade não é prioridade para ele. Se regenerar não é prioridade para ele, reprodução não é prioridade. Então, quando que o nosso corpo se cura? Quando a gente está alinhado, quando a gente está... Então, o que eu aconselho? Aproveita, né? Tem livros, tem exercícios nesse livro aqui. Eu também, né? As vantagens do oxigênio, para quem... Eu sei que o povo pergunta. Então, tem exercícios que vão, por exemplo, o Breathe Light, que é um exercício onde a gente fica ali alguns minutinhos, prestando atenção na respiração e respirando o mínimo possível. O que eu estou fazendo? Estou mexendo com a química. Se eu respiro o mínimo possível, acumula mais gás carbônico. E os sensores que estão lá monitorando vão monitorar, ah, chegou aqui, chegou no meu limite, meu Deus, tem que respirar. Estão lá eles loucamente conversando, mas daí tu não respira. Vai, né, lutar um pouquinho mais contra, vai ficar ali, acalmar o corpo. Eles vão ter que se adaptar. Não existe outra alternativa para o corpo se não se adaptar. Ou ele vai te desmaiar, mas daí demoraria, né? Para isso acontecer, a pessoa desiste muito antes. A maior parte de nós desiste, que nem a gente viu aí, em poucos segundos. Para te desmaiar, a pessoa iria, sei lá, cinco minutos prendendo a respiração para cair a saturação de oxigênio abaixo de 27%, que é onde o teu corpo te desmaiaria e respiraria por você, né? Então, tem que trabalhar química, tem que trabalhar mecânica. Se eu fizer só um ou só outro, não resolveu. Não como um todo, né? Então, como eu trabalho toda a energia gás carbônico, aprendendo a respirar menos. Então, não adianta também 105 minutos, faça o exercício, sai dali respirando tudo errado, né? Respira pela boca, hiperventilo, não presta atenção em mim mesmo. Não estou prestando atenção no meu corpo, na minha mente, nesse alinhamento. Então, o primeiro grande passo é esse, autoconsciência, né? Esse autoconhecimento que a gente vai adquirir através de livros, de vídeos, né? Ah, entendi, entendi isso, entendi aquilo, tá, legal. Então, e aí, botar em prática. E aí, isso é, envolve sim, alguns minutinhos do dia. Tanto que agora está se falando muito no mundo dos atletas, né? Que treinar a respiração é o grande game changer para um atleta subir para o próximo nível. E o treino respiratório não é junto com o treino dele. Ele faz o treino respiratório em outro momento. Porque os estudos mostram que mesmo uma pessoa que se exercita de forma muito intensa, um baita de um atleta pode ter uma respiração desfuncional, por incrível que pareça. Pode ter um bolt score de 15 segundos. Sim, porque ele tem um poder mental muito grande. Quando ele se determina a fazer aquilo, ele vai e faz. E aguenta a dor, e aguenta sofrimento. Mas quem diz que ele está respirando bem nas outras 23 horas por dia, sei lá, né? Se exercitou uma hora ali, uau! Peguei um monte de peso intenso. Quem diz que ele não sai dali respirando pela boca? Ou respirando, movendo mais a parte superior e não o diafragma? Entende? Tanto que tem muito atleta, muitas pessoas de alta performance que têm problemas de saúde que poderiam ser evitados se tivesse uma respiração mais eficiente, mais calma, mais tranquila, né? Então, os conceitos que eu tirei disso é, a primeira coisa é ficar se percebendo, né? Perceber como é que você está respirando e tal. respirar sempre com o diafragma e tentar respirar o menos possível, menos vezes, né? É. É porque o que conta é volume por minuto. Então, o que conta é quanto ar entrou e saiu do meu pulmão. Por exemplo, se eu fizer 12 respirações de 500 ml ou 6 respirações de 1 litro, eu levei os mesmos 6 litros por pulmão. Mas qual que tu acha que é mais eficiente? das 12 respirações? Vamos supor, 12 de 500 ml ou 6 de 1 litro. Qual tu acha que é mais eficiente para o corpo? As 12 de 500? Ah, não. É porque é mais, né? Não, não. É a mesma coisa. Eu estou levando os mesmos 6 litros. Só que, em vez de eu fazer 6 respirações de 1 litro, eu estou fazendo 12 de 500 ml, a metade, né? Eu levei os mesmos 6 litros até os alvéolos pulmonares. Só que, na verdade, como a gente tem um espaço morto que a gente chama que é uma área que não tem troca gasosa, eu perco esse espaço aqui. Então, falando em eficiência, respirar menos vezes por minuto é mais eficiente e mais profundo, né? Menos vezes... Entendi. Menos vezes por minuto e mais profundo. Então, em vez de eu respirar curtinho e rápido, eu respiro profundo e devagar. Isso é muito mais eficiente em todos os níveis. Tanto quimicamente quanto mecanicamente, porque os estudos mostram, por exemplo, que um dos grandes fatores que define longevidade de uma pessoa é capacidade pulmonar. Por isso que a yoga focava em respiração ancestral, né? Que era... Quanto mais a pessoa tinha capacidade pulmonar e poderia permanecer numa postura ereta por mais tempo, mais saúde ela ia ter. Então, esse exercício de trabalhar, de sentar numa postura, né? De yoga ou de índio, como a gente fala, eu lembro de criança que eu dizia senta na posição de índio, né? A perninha cruzada. Tu vê, indígenas, iogues, no fundo falavam a mesma coisa. Xamanismo e yoga, no fundo, se tu for ver, fala de elementos, né? Controlar os elementos, água, fogo, terra, ar. Vai falar em coisas que é muito semelhante, só linguagens diferentes. Então, na verdade, o que a gente precisa é alguns minutos do dia para fazer algumas retenções de ar, acalmar o corpo, mas aí tem um método, não é simplesmente sair fazendo, né? Porque tem que entender um pouquinho do que está fazendo. Mas basicamente seria acalmar a respiração. Então, pode a pessoa, se ela quer fazer por ela mesma, usa a criatividade, né? Mas tem que entender um pouquinho. Por exemplo, tem que ser uma... Eu tenho que prender vazio. Se eu prender, encher e prender, eu não vou ter o mesmo efeito de hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico. Demoraria muito para isso acontecer. Então, a gente faz vazio. Inspira, expira, prende. Aí o gás carbônico aumenta, os sensores que estão monitorando vão cada vez se acostumando com níveis um pouquinho maiores de gás carbônico. O corpo vai se adaptando, vai reaprendendo padrões. Vai ter que ter alguns minutinhos do dia para focar na mecânica, que isso pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser esperando em uma fila do banco, pode ser... Muitas possibilidades, né? Na verdade, o que eu gosto de trazer de reflexão assim é todo o movimento poderia ser uma prática respiratória. Todo o movimento eu posso estar fazendo uma prática respiratória. Se eu vou caminhar até a porta lá, eu posso sair daqui consciente, fazer uma inspiração grande, estabilizar meu core, estabilizar minha coluna e ir até lá. Verdade. É um exercício respiratório. Eu não preciso necessariamente dizer que eu vou sentar para fazer um exercício respiratório. Claro que falando em neuroplasticidade, na capacidade do nosso corpo de criar novas conexões neurais, é melhor que eu faça só isso. Então, eu vou sentar e vou ficar alguns minutos focando só na minha respiração para tirar essa mente tagarela de querer fazer dez coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou queira ou não treinando o meu corpo a fazer uma por vez sem que ele fique desconfortável com isso. Porque a verdade hoje é que as pessoas tentam meditar e não conseguem e eu costumo dizer assim, o teu corpo não te dá suporte para isso. Mentalmente, quem não quer meditar? Quem senta para meditar e não quer? Todo mundo senta quem deita para dormir e não quer dormir. Todo mundo gostaria de dormir. Por que que não consegue? Por que que tenta meditar e não consegue? Porque o teu corpo não te dá suporte para isso. Eu quero acalmar o meu sistema respiratório, eu quero respirar mais devagar, mas o meu corpo está lá gritando porque está aumentando o gás carbônico. Então, vira um conflito, vira uma guerra. Como é que a pessoa vai meditar se ela não consegue acalmar o padrão respiratório dela sem que o corpo entre em estado de pânico? O gás carbônico é tipo um mensageiro do estresse. Quando ele aumenta, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, treinar a tolerância ao gás carbônico é o primeiro grande passo para acalmar a respiração. Mas também tem a questão mecânica porque quando o diafragma se movimenta, por exemplo, ele estimula o nervo vago. E o nervo vago, lembra que eu falei antes que é o que manda as respostas de relaxamento para o corpo? Então, a melhor forma de estimular o nervo vago tem algumas outras que são bem boas também. Por exemplo, visão periférica. Quando a gente abre o campo de visão, estimula o nervo vago. Um gargarejo, um humming, o humming, isso estimula muito o nervo vago porque ele passa aqui. Então, quando a garganta vibra, estimula o nervo vago. Então, ter um bom tono esvagal significa que o teu corpo consegue ter um pico de estresse e rapidamente voltar para o estado normal. O que está acontecendo com as pessoas hoje? Elas estão tão no estresse que elas desaprenderam a voltar. Total. Então, como que eu vou sentar para meditar se meu corpo não aguenta ficar ali naquela posição? Isso se torna um caos, um caos mental. Pior até, talvez. A pessoa vai ficar frustrada. Putz, não consigo meditar. Virou um bala de neve, né? Putz, não consigo, aí... Eu costumo brincar assim, tipo, como se eu dissesse, eu vou decidir lutar MMA agora. Vou virar lutador de MMA. Qual vai ser teu primeiro oponente? Ah, acho que é o Anderson Silva do Conta. Sabe? A gente está querendo ir para a meditação e não sabe respirar. Não sabe o básico do básico. Por isso que a auction fez muito sentido para mim. Eu estava estudando práticas espirituais, de breathwork, onde a gente entra em estados alterados de consciência e realmente é. A gente produz DMT. A gente entra em... Tipo, tem gente que termina sessões comigo nos workshops e diz, cara, parecia que eu tinha tomado ayahuasca. eu senti a mesma coisa, eu vi cores, eu me senti numa tribo indígena. Sim, nosso corpo produz DMT. Por isso que ele absorve. É que nem a cannabis, né? O sistema endocannabinoide. Ele só absorve porque a gente produz. Então, quando a gente respira dessas formas intensas, nosso corpo produz essas substâncias. Mas aí, a gente está querendo ir lá para o extraordinário e não sabe fazer o básico. Total. E a auction é isso. A auction me trouxe essa pé no chão, sabe? Não adianta ficar buscando coisas extraordinárias se você está respirando pela boca. O tempo todo. Isso está afetando a sua mente. Lembra que das 30 funções tem funções cognitivas? Tem estudos agora mostrando que crianças com TDAH, Trastorno de Déficit, Atenção e Imperatividade, 80% dos estudos mostram que essas crianças são respiradoras bucais. Então, é engolido pela indústria farmacêutica, entendeu? De certa forma, por que está acontecendo aí? Cria-se nomes para se inventar tratamentos para se dar remédios. É assim que a sociedade está construída hoje. Total. A própria asma. Asma, beleza. Vamos fazer um teste, fecha a boca e tenta respirar pelo nariz por 30 dias. Eu quero ver se você vai ter um ataque de asma ainda. A asma é um ar gelado chegando no pulmão. Ah, mas pode ser da alimentação? Pode, mas vamos botar na escala aqui a respiração bucal deveria ser a primeira coisa a ser olhada. não a alimentação, entendeu? Claro que se a gente alimenta uma coisa muito inflamatória ou tem muito estresse, estresse inflama, tranca a vinha aérea superior, aí eu vou acabar respirando pela boca porque trancou. Agora, tem uma frase que a gente usa muito em inglês que é no nosso corpo a gente tem muito disso, use it or lose it. Ou você usa ou você perde. Se você engessar um braço por 30 dias quando você tirar o gesso ele vai estar até menor. Ele vai diminuir de tamanho e vai ter que reabilitar ele porque ele está fraco. Queira ou não é isso, o diafragma da maior parte das pessoas está fraco. Não consegue trabalhar de forma eficiente e aí isso prejudica o sistema linfático, prejudica a digestão. Também, a gente fala muito, tal alimento é saudável, melhora a digestão e tal. Legal, se a pessoa tem uma disfunção diafragmática ela pode gastar um milhão de reais por mês em alimentos e suplementos que não vai resolver porque tu não vai conseguir resolver um problema de dimensão mecânica mudando a química. Se eu mudar o alimento eu mudei a química que entrou. Mas não mudei a mecânica e o problema é mecânico. O problema é que sem o movimento do diafragma os movimentos peristálticos que são responsáveis pela digestão são prejudicados. O diafragma é tipo o maestro da orquestra como a gente brinca. Toda vez que ele desce ele massageia os órgãos todos eles baço, rim, fígado pâncreas estômago intestino porque ele faz esse movimento ascendente expande as costelas para fora deveria fazer isso e massageia os órgãos então ajuda a eliminar a retenção de líquidos inflamação então estimula o sistema linfático então perdeu a função diafragmática os prejuízos vão vindo um atrás do outro dificuldade para perder peso obesidade insônia porque também está relacionado ao nervo vago se a gente não tem um bom movimento do diafragma o nervo vago perde tonos vagal que a gente chama então para relaxar bem eu não preciso só respirar devagar eu preciso também ter um bom movimento do diafragma porque um está retroalimentando o outro e aquelas pessoas que estão sempre ou muitas vezes com o nariz entupido existe um porquê disso? existe um padrão? sim, sim, sim é isso também use it or lose it você não usa o nariz ele entope porque devia estar passando o ar ali parou de passar o que vai acontecer? vai acumular sujeira por isso que eu digo é multidimensional por que está entupindo também a narina? porque o corpo está inflamado por que está inflamado? o diafragma perdeu função o sistema linfático não está funcionando bem então o corpo inflama então tu vê que não dá para falar a fisiologia não dá para dar um zoom só e falar só daquilo é tudo por isso que na respiração tem que falar de química de mecânica e os efeitos psicofisiológicos porque um está puxando o outro uma coisa que aconteceu na minha mente afeta a minha postura e a minha quantidade de ar por minuto que é química e vice-versa a química está afetando a mecânica e os efeitos na mente é um triângulo ali então o que é mais importante dos três juntos? se a pessoa não está bem psicologicamente provavelmente ela vai mudar o padrão respiratório mas aí que é o caminho inverso que os iogues falavam você não controla a mente pela mente pela respiração então começa pela respiração começa respirando melhor porque você vai mudar toda a química do seu corpo mecanicamente também falando você vai impactar a sua mente e talvez aquele problema já não pareça mais um problema tão grande por quê? porque às vezes o problema ele está tão grande porque seu corpo está em estado de luta ou fuga então queira ou não ele lida com aquela situação conflitando ou eu fujo ou eu luto se eu mudo a química do meu corpo e relaxo a minha percepção da situação muda totalmente porque como a gente falou a fisiologia vem primeiro se eu ouço um barulho quimicamente o meu corpo me adapta para a situação antes de eu pensar o que eu vou fazer então esse caminho a gente precisa levar em consideração o ser humano agora precisa perceber que o corpo está nos governando é ele que guardou os padrões é ele que guardou os traumas e se a gente não resolver o corpo não adianta só tratar a mente só conversar claro que tem é muito importante e ajuda muito não estou dizendo que não pelo contrário só que tem que trabalhar em paralelo eu tenho que trabalhar a minha mente resolver meus conflitos resistenciais da minha psique mas eu também tenho que cuidar do meu corpo tá mas então atividade física depende se a gente se a pessoa não respira bem na atividade física não teve os efeitos que poderia ter tem pesquisa sobre isso? muita muita é muito interessante porque está vindo à tona agora de forma assim de várias formas tem mais livros sendo escritos tipo o Respiro do James Nestor está como bestseller do New York Times a vantagem do oxigênio está como número um de atletismo no mundo então está vindo à tona que foda está começando a vir à tona assim o James Nestor tem uma frase no final do livro que ele diz assim não importa se você medita se você se alimenta bem se você cuida das suas faz terapia não importa se você não respirar bem você não vai ter saúde plena ponto final é inegociável que nem o sono o Matt Walker fala muito isso no livro porque nós dormimos o sono é inegociável mas olha vamos de novo você não vai dormir bem se você respira mal porque a maior parte dos problemas de sono que a gente tem que o ser humano tem hoje é a pneia obstrutiva do sono ronco isso não te deixa entrar no sono profundo antes do sono REM que a gente vai indo profundo 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 lá no final tem o sono REM que é onde o corpo inclusive organiza as memórias produz por exemplo no sono profundo produz GH que é o hormônio do crescimento então a gente perde bilhões de células todo dia que morrem elas morrem e é normal e o corpo tem que repor se a gente dorme mal a gente não repõe então literalmente a gente vai definhando vai envelhecendo mais rápido porque não está repondo as células então dormir respirar bem vai te levar a dormir bem então eu gosto de falar é legal isso porque eu nunca tinha ouvido falar dessa forma sabe é interessante e é um conhecimento perdido é por isso que o James Detta falou a nova ciência é de uma arte perdida ele traz todo esse conhecimento ancestral que foi perdido e que a gente precisa resgatar porque como ele fala não tem como ter saúde se você respira mal não tem como e aí a gente vai olhar os estudos a maior parte das pessoas não respira bem então é quase todo mundo tipo assim se nós estivéssemos em 10 pessoas aqui 9 tem alguma disfunção respiratória é tipo 90% e aí pode ser respirar muito pela boca pode ser disfunção diafragmática pode ser questão hormonal que tá afetando pra ela hiperventilar pessoa você respirei pela boca não mas isso é uma coisa que é legal da gente falar tá é um processo sim eu demorei bastantinho tempo pra integrar isso e colocar em prática mesmo e pra tá assim ó narina sempre limpa desobstruída e quando ela dá uma trancadinha eu já fico tipo cara o que que tá acontecendo o James Nestor ele trancou 10 dias as narinas e ficou 10 dias respirando só pela boca ele se sentia o pior ser humano da face da terra ele aumentou de peso rapidamente ele começou a ter problema pra dormir não dormia bem ele começou a tipo assim entrar numa crise existencial 10 dias respirando só pela boca ele trancava as narinas doideira trancou as narinas ele e um outro médico cara eu vi um cara fazendo um experimento doido que é dormir com uma fita a boca a gente aconselha muito sim o Petro que até desenvolveu uma myotape que ela pega ao redor aqui e não fecha a boca porque tem gente que meu Deus vou tapar a boca pra dormir dá um pânico assim o que que eu aconselho porque é mais fácil botar uma fita micropore assim na boca não inteira bota ela na vertical assim porque aí você não tapa 100% da boca mas ainda existe o risco de dormir de lado e roncar um pouquinho aqui mas é um processo eu sempre digo bota a fita durante o dia fica uns minutos com ela pra ver se você consegue respirar só pelo nariz se você conseguir tapa antes de dormir mas também tem as técnicas essa técnica de de prender a respiração tem uma técnica que é muito boa pra desobstruir as narinas vou mostrar a gente inspira mesmo o procedimento sempre vazio tá inspira expira prende e aí você pode fazer movimentos assim depois respirar pelo nariz muito importante o que que tá acontecendo aqui várias coisas uma das coisas é que acumula mais óxido nítrico como ele é vasodilatador logo em seguida quando eu inspiro pelo nariz eu capto o óxido nítrico que tem uma vasodilatação se você fizer isso três vezes de preferência ainda caminhando inspira expira prende ou caminha ou se mexe tem que fazer alguns movimentos assim até porque nós temos muita parte do sistema linfático que tá nessa região então o simples fato de mexer um pouquinho a face eu estimulo a eliminar a toxina né então o gás carbônico aumenta também ele também é vasodilatador então isso é unânime assim todo mundo que eu ensino que eu vejo me dá um feedback super positivo assim realmente desobstrui a narina só que se daqui eu moro se eu voltar a respirar pela boca ela tem chance de voltar a obstruir então não adianta só fazer a técnica e esquecer e depois respirar pela boca mas ela desobstrui quase que imediatamente 3, 4 vezes que você fizer já vai dar uma liberada aquelas pessoas que tem tipo carne esponjosa esse tipo de coisa tem alguma relação ou é algo tipo uma doença mesmo tem que fazer cirurgia aí é que tá só pra gente concluir do sono tá a gente tapa a boca depois que aprendeu a desobstruir as narinas porque é um degrauzinho por vez a pessoa tem que ter paciência ela tem que entender assim respirar é muito importante pra saúde então eu tenho que ter paciência de fazer isso um degrauzinho por vez desculpa então a gente tem que ter essa paciência de fazer uma coisa por vez sabe primeiro aprender respirar pelo nariz movimentar o diafragma fazer esse treino respiratório todo dia um pouquinho tirar alguns minutos do dia pra fazer essa respiração senão você não vai evoluir é que nem a questão da academia se não treinar não evolui aí tapar a boca é um segundo momento onde eu já tô conseguindo respirar mais pelo nariz já conseguir eliminar a respiração bucal quase né durante o dia assim aí eu começo a tapar a boca com fita mas tem gente que já tapa de cara e me diz Juliano meu Deus meu sono foi muito mais profundo porque o que impede a gente de dormir bem é o principal fator sem dúvida é a respiração bucal você não consegue relaxar porque muitas coisas acontecem a boca seca se a boca secou o corpo dá um tem algo errado é ele tá sempre por mais que a gente durma o corpo tá num certo nível de alerta sempre nunca vai apagar totalmente né então algumas coisas acontecem durante o sono e a gente tá respirando pela boca que não vai te deixar atingir o sono profundo então tapar a boca já melhora muito a qualidade do sono mas se tu tá com o nariz obstruído não vai resolver porque tu vai tapar vai acordar no meio da noite porque não deu conta de respirar se a narina tá obstruída entendeu primeiro tem que limpar bem a narina eu aconselho por exemplo a lavagem nasal que é natural não é um remédio é pegar água com solução salina e limpar as narinas né então tem muitos produtos inclusive que vendem né que ajudam muito a limpar a narina tem a lota também que é de cerâmica assim né então a gente vai fazer lavagem nasal tem várias alternativas mas isso tudo tem que ter essa consciência né é um processo devagarinho vai acontecendo vai melhorando então sentir o que tá obstruído na narina faz algumas retenções mas aí por isso que eu disse ó se você tem um quadro de ansiedade muito extrema de pânico não é aconselhável repreender a respiração primeiro tem que ir cinco segundinhos lembra que a gente falou antes né devagar não é simplesmente inspira, inspira, prende e sai caminhando por isso que não é uma uma informação genérica que vale pra todo mundo tem que ter esse cuidado porque a respiração mexe diretamente com as emoções então aí depois a gente voltou pra qual tópico peraí que eu perguntei da carne esponjosa lá ah sim sim bom tem casos que não tem o que fazer que tem que operar tá mas eu vou eu vou pra ciência tá o pessoal que estiver ouvindo aí eu tô trazendo números 18% das pessoas relatam que se sentiram contentes né e satisfeitas com a cirurgia de desvio de septo ou seja o que que tá acontecendo ah eu tenho os dois buraquinhos da narina aqui se um tá um pouquinho menor não é necessariamente isso que tá te fazendo respirar mal é o padrão respiratório por exemplo se eu tenho uma baixa tolerância ao gás carbônico e respiro um volume de ar muito grande se eu mexer um pouquinho na narina o que que aconteceu eu não mudei meu padrão respiratório eu continuo respirando muito ar por por minuto isso me deixa ansioso prejudica meu sono prejudica a digestão tudo isso que a gente já falou então o mais importante é corrigir as disfunções respiratórias antes se você perceber que ainda assim né ou o diagnóstico for não não tem que fazer tem que fazer cirurgia porque tem muita gente que diz ah poderia ajudar mas né não é necessariamente uma garantia de que você vai respirar melhor então eu sempre trago essa reflexão fica um minutinho respirando só por uma narina que você sente que é um pouquinho mais obstruída por exemplo se você der conta de respirar um minuto por essa narina não provavelmente a cirurgia não vai resolver é o padrão respiratório porque não significa que você não consegue respirar por uma narina por um minuto entendeu significa que provavelmente você está respirando de forma disfuncional e isso está causando uma sensação de falta de ar rinite essas doenças assim estão ligadas à respiração também estão porque eu sei que a alimentação impacta impacta eu acho que é o mesmo raciocínio esse da asma alimentação impacta o ambiente impacta mas assim por que que nós temos 30 funções nas narinas então se eu levo o ar para os meus pulmões de forma errada com bactérias com vírus com coisas que não deveriam estar chegando lá porque tem uma proteção para isso a gente que não está usando inflama o pulmão se inflama o pulmão não tem separação inflama o pulmão inflama a narina automaticamente ou seja rinite sinusite também tem ligação com a respiração bucal é o único aí difícil de falar né mas assim com certeza é o principal não isso já é muito bom saber é agora o restante claro se eu puder eu por exemplo eu falo da respiração e estou citando aqui né 90% do pH é pela respiração 70% das toxinas 84% da gordura legal mas isso não 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 anula a necessidade de me alimentar bem total né de pegar falando de energia é uma coisa que eu queria falar ótimo antes de ver esse ensaio eu não falei o que que está acontecendo que é legal a gente analisar falando de energia qual a nossa principal fonte de energia eu falaria alimentação nem a pau oxigênio porque quanto tempo tu fica sem comer teu corpo estoca né já ouviu falar aquelas termos viver de luz e tal né tu acha que é possível acho que dá pra ficar bom nisso bom tempo né mas assim vamos pegar um retiro de 21 dias de jejum o que que está acontecendo ali nesse retiro de jejum de 21 dias uma premissa que você só pode participar disso aí se você seguir algumas regras uma delas é pegar sol no mínimo uma hora duas por dia o sol vai muito além de vitamina D o sol é fonte de muitos nutrientes de muitas de muitas coisas que acontecem de produção de energia mesmo então quais são as principais fontes de energia do nosso corpo né pra nós aqui a gente pode ficar menos tempo é oxigênio mas queira ou não oxigênio depende do sol a fonte primeira de energia sol né é sem sobra de dúvidas é o que a primeira fonte de energia é sol mas eu posso ficar um tempo sem pegar sol direto na pele porque bate ali e entra em mim né tá entrando os raios solares aqui mesmo num dia nublado eu tenho lá 5 mil na medição de lux né aqui interno mesmo com a melhor luz que eu tiver eu vou estar com 500 600 800 né então não é questão necessariamente de ter um dia limpo pra dizer que peguei sol só se expor aos raios solares é a principal fonte de energia vem do sol mas é que eu fico menos tempo sem oxigênio então pensando assim o que que a gente deveria dar primeira importância oxigênio depois a gente vai pensar em o sono o sono é uma forma de repor energia a gente se carrega de chi sono e meditação sol, pé na terra grounding né botar os pés na terra também a gente absorve chi que é energia vital isso não é mais holístico tá já é científico sim se tu botar os pés na grama com um aparelho que mede a variabilidade da frequência cardíaca ele muda imediatamente botou o pé na grama já muda que doideira porque é energia né é positivo, negativo tudo no universo assim aquele yin yang né famoso tudo se manifesta na dualidade só existe o plano físico por causa da dualidade então positivo, negativo dia, noite né todo esse aspecto e a respiração é esse pêndulo inspira respira positivo negativo positivo negativo o tempo todo é o ritmo corporal mais constante que existe é a respiração estudo de janeiro do ano passado mostrou que ela arrasta todos os outros ritmos corporais principalmente quando a gente está dormindo então se o teu ritmo de respiração está acelerado durante o sono todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo de respiração aí então o que a gente deveria pensar né sol pé na terra respiração esses deveriam ser as minhas prioridades sono né e o último é o alimento porque é o que eu posso ficar mais tempo sem sem sono a partir do quinto dia a pessoa começa a alucinar ela perde conexão com a realidade ela não sabe mais o que é realidade a partir do nono décimo dia pouquíssimas pessoas sobreviveriam então é uma forma de se abastecer de energia volta com sequelas se sobreviver volta com sequelas irreparáveis então na ordem da prioridade o alimento é o último é porque a gente está tão em dó tão fechado que a gente não está direito botando o pé na terra não está respirando direito não está pegando o sol direito não está dormindo direito os números de insônia só crescem e aí a gente recorre para a última fonte de energia de forma descontrolada faz sentido porque só aumenta a obesidade porque a gente não está absorvendo energia das fontes que são mais abundantes e totalmente de graça sol, pé na terra respiração essas que são as principais fontes de energia que são gratuitas a gente não está usando direito a gente desconta tudo na comida cara, faz muito sentido isso a gente o ancestral ser humano o cenário que a gente evoluiu a gente estava sempre com o pé no chão a gente estava sempre tomando sol dormindo bem porque não tinha o que fazer de noite e aí, claro a gente é atrás de comida e tal mas realmente a comida meio que faz parte de todas essas coisas todo o resto era o nosso dia a dia sim com certeza hoje fazendo muitas coisas se a gente fosse talvez como alguns mil anos atrás a gente era mais contemplativo não existia essa história de trabalhar isso não existia tu tinha que por exemplo em tribo de indígenas tu vai hoje e chove eles não vão fazer nada aí tu vai dizer como assim não vão fazer nada sim, está chovendo vou fazer o que? entende? então são coisas do tipo assim a gente hoje o mundo é muito acelerado a gente criou uma rotina que está nos adoecendo primeiro que é pelo excesso do fazer segundo que a gente está muito indoor quase não tem mais contato com a natureza a maior parte das pessoas como é que tu vai ter saúde então assim bom, agora dentro dessa situação cara, desculpa te interromper mas será que é por isso que quando está aquele dia chovendo meio nebulu assim, dá vontade de ficar de boinha porque era o que nossos ancestrais faziam então a gente está negando as principais fontes de energia e descontando tudo na comida então a gente olha é muito comum assim ah, tem que está faltando energia está com isso tem que suplementar aquilo tem que suplementar aquilo legal, se teu corpo está intoxicado você não está eliminando toxina porque respira mal uma vez que 70% das toxinas saem pela respiração se você respira mal você está intoxicado como é que a célula vai absorver os nutrientes se ela está cheia de toxinas ao redor quanta gente não está gastando muita grana todo mês aí em suplementos e vitaminas e coisa e está tudo inflamado o corpo não vai absorver é que nem o café é o efeito do café simples de a gente até fazer essa relação adenosina que é o sleeping pressure se você toma o café ele não te dá energia ele vai inibir a adenosina ou seja você vai passar o sintoma do cansaço você vai mascarar o cansaço a pressão do sono e aí isso você vai ficando viciado cada vez mais e mais e isso vai atrapalhar o sono e por aí vai todo esse efeito mesma coisa a toxina acaba criando uma camada que o teu corpo não absorve direito os nutrientes daqui a pouco a pessoa está gastando uma fortuna todo mês em suplementos em coisas e o corpo não está nem absorvendo como a gente pode fazer essa análise também eu gosto de trazer análise que é mais fácil de compreender eu tenho um aquário eu tenho 10 peixes lá e eu amo muito esses peixes eu gasto 50 mil reais por mês em alimento para os peixes dou o melhor alimento importado lá não sei o que e eu um dia não percebo que o filtro estragou o que vai acontecer depois de alguns dias os peixes vão morrer intoxicados pelas próprias fezes entende é a mesma coisa tipo assim eu estou ingerindo um monte de nutrientes uma alimentação super saudável mas não estou eliminando as toxinas direito que é principalmente pelo sistema respiratório o corpo não vai absorver cara isso é é mind blowing assim né meio que abrir uma cortina assim de como que a gente está vivendo nossa vida é exatamente para mim foi exatamente assim eu mudei totalmente esse estilo de vida depois que eu comecei com isso foi a yoga que me trouxe esse insight né que eu sempre pratiquei muito esporte pesava 25 quilos a mais então ia para a academia tinha um perfil de malhar a mais assim hoje para mim isso não faz sentido ter um corpo super forte externo e não ter a musculatura interna bem trabalhada que foi o que a yoga me trouxe trabalhar perinho diafragma língua isso os yogas era muito comum ver fotos antigas dos yogas com a língua para fora fazendo exercício para a língua porque eles sabiam da importância da língua o próprio abdominal não é um exercício que faz muito por ti não internamente né eu te garanto que cinco minutinhos de breath de uma respiração bem feitinha ali vale por mil abdominais entende porque tu trabalha a musculatura interna quantas pessoas ou até às vezes mulheres jovens já tendo incontinência urinária porque não tem consciência do períneo da região do asfalho pélvico com a idade isso pode acontecer mas também não deveria porque a gente só tá focado em treinar a musculatura externa esquece da interna que é a mais importante por exemplo diafragma forte língua forte asfalho pélvico forte porque isso tá impactando produção hormonal uma vez que os hormônios são produzidos em determinadas regiões do corpo o nosso corpo ele é mecânico também né se eu tenho uma má postura uma coisa que mecanicamente atrapalha a produção de hormônios vai acontecer isso sem sombra de dúvidas cara dito isso assim entendendo a a importância cara eu vou ler esse livro hoje vou começar hoje sério legal tô interessado entendendo a importância da respiração a gente sabe que você faz os eventos e tudo mais porque junto disso você coloca por exemplo a banheira de gelo ou seja se você dá tanta importância pro oxigênio pra respiração o que a banheira de gelo tá fazendo ali tá muito legal ótima pergunta porque ou banho gelado depois explica a diferença tá legal tem várias formas de explicar mas vamos lá vamos falar de hormese que é um estresse intenso mas de curta duração o que o seu corpo vai ter que fazer nessa hora ele recebe ele tem que se adaptar porque a situação tipo em poucos segundos em poucos minutos você poderia não sobreviver dentro de uma banheira de gelo se você não soubesse lidar com o seu sistema então ele tem que se adaptar essa adaptação fortalece ele por exemplo os vasos sanguíneos vão ter uma vasoconstrição e depois vasodilatação o que que acontece se eu começo a fazer isso frequentemente tô treinando minha circulação sanguínea tô fortalecendo minha circulação sanguínea uma vez que todos os nutrientes e o oxigênio dependem da circulação sanguínea pra chegarem nas partes do corpo cérebro, coração tudo você tá treinando o seu sistema circulatório um dos melhores treinos pro sistema circulatório é o banho frio que você também consegue fazer hiperventilando por isso que as técnicas de hiperventilação são boas mas elas são elas deveriam ser o segundo segundo momento da pessoa não o primeiro não já começar por aí apesar de que eu comecei e me chamou e tá tudo bem me despertou aí quando eu fui estudar mais e não mas peraí primeiro eu preciso aprender a acalmar pra depois fazer elas então o gelo ele tem várias questões por exemplo a gente fala muito de que ele é anti-inflamatório sem dúvida nenhum remédio vai fazer o que o gelo faz o poder do gelo como anti-inflamatório nada supera isso só que eles já estão falando que o poder anti-inflamatório do gelo é só 15% dos benefícios dele é muito além é muito além tipo o ser humano sempre se expôs ao frio então o excesso de conforto só do calor e coisa nos deixou nos afastou do frio e isso faz falta pro ser humano tu vai pegar a região mais fria do mundo vai ter lá uma água termal tu vai pegar a região mais quente do mundo vai ter uma água gelada numa cachoeira sempre tem os dois os dois em qualquer lugar do mundo que tu for olha que interessante talvez tenha raras exceções tipo deserto vai ter tá legal mas no geral tem então o contraste é bom então quando a gente fala de hormese o calor que seria a sauna ou exercício físico de alta intensidade vai gerar calor mas o frio gera também eletricidade no nosso corpo água EZ por exemplo que é uma água de um quarto estado que tem o líquido gasoso sólido e tem um quarto estado de água que é a água EZ o banho gelado cria água EZ que é a água de zona de exclusão ela cria uma camada negativa ao redor e gera energia mesmo então através dessa água então tem tanta coisa acontecendo quando a gente faz um banho de gelo que as pessoas não tem ideia e por que que eu trago junto nos meus workshops já que meu foco principal é a respiração porque ali é o melhor momento pra pessoa aprender a respirar de forma profunda lenta e consciente por exemplo quando a gente se afasta muito da dor não quero dor não quero não quero fico só no conforto só no bem bom ali o teu corpo perde a habilidade de lidar com o estresse de ter resiliência então quando a gente entra na banho de gelo não tem outra alternativa se não respirar de forma consciente todas as pessoas sei lá já foram mais de 500 pessoas que participaram dos meus workshops que entraram no gelo de respiração foi muito mais que isso 4, 5 vezes esse número mas que já entrou na banha de gelo comigo foi umas 500 pessoas olha foi duas ou três que desistiram mas todas voltaram e fizeram de novo as que desistiram foi nítido assim porque eu fico junto com a pessoa olhando no olho pra levar ela pra esse caminho e depois é com ela se ela entrou no gelo e não aguenta vai sair se ela focar na respiração sem mentira sem brincadeira às vezes eu tenho que tirar as pessoas de dentro tem que dizer pessoal mais pessoas eu estou colocando duas banheiras agora pra poder agilizar o processo e eu coloco uma quando ela estabilizou eu coloco a outra o que eu digo estabilizou uma vez que ela entendeu o mecanismo e controlou a respiração a dor vai diminuindo e aí se torna uma meditação sem sombra olha digo uma das melhores meditações que você pode fazer é entrar no meio de gelo porque não tem como pensar em outra coisa tu tem que focar na respiração e aí conforme tu vai respirando de forma lenta e profunda a sensação de dor vai passando e tu começa não só a colher benefícios né mas tu começa a perceber o poder que tu tem através da tua mente de tolerar a dor e achar conforto no desconforto isso é muito interessante cara porque esses dias mesmo eu tava vendo um podcast né e eu sei que um dos benefícios do Banjela é é que ele tem uma liberação de neurotransmissores tipo dopamina serotonina e epinefrina eu acho que é isso que é grande que se mantém durante o dia então tipo o cara que faz isso ele se sente bem durante o dia sabe tem por conta disso a plasticidade do cérebro melhora várias coisas melhores então melhoram aí eu não é um hábito que eu faço todos os dias mas direto eu tomo um banho gelado e um banheiro específico que tem aqui em casa que tem a pressão muito forte é bem gelada e eu sinto exatamente isso cara assim às vezes num dia que eu tô mais tem momentos onde eu gosto de dias específicos que eu prefiro não tomar café mas aí tô aquele dia mais cansaço e tal eu tomo um banho desse porque libera epinefrina que se eu não me engano é a mesma coisa que a adrenalina libera dopamina que é a motivação e serotonina faz eu me sentir bem legal isso sim é bem válido eu acho cara que é um dos hábitos mais legais de se ter assim é pensando nessa forma que a gente sempre se conectou com frio na verdade é uma reconexão com algo que a gente sempre fez e eu quando eu comecei eu entrava ligava a parte gelada fazia durava 10 segundos é depois quando eu comecei a dar aquele primeiro choque mas você respira quanto mais profundo mais lento se você respirar mais porque por exemplo a dor está totalmente ligada com a respiração então se a gente consegue controlar a respiração a gente suporta mais dor e também tem mais prazer que isso é tantra o que é o tantra eu me conecto com outra pessoa as pessoas se conectam através da respiração e da conexão realmente eu acredito muito a gente tem telepatia a gente que desaprendeu a usar o Bruce Lipton fala inclusive que as palavras foram criadas pra gente esconder nossas emoções porque por exemplo a Gazella não vai lá perguntar pro Leo ei você é meu amigo você quer você quer me comer não ela sabe por vibração ela sente que o bicho tanto que se eles forem criados juntos beleza quando a gente vê vídeo de bichos que geralmente são predadores um do outro e que crescem juntos e ficam amigos tudo certo agora ela sente por vibração então a gente sente por vibração a nossa conexão com outras pessoas claro que a gente desaprendeu um pouco mas no fundo a gente sente quantas vezes a gente fala palavras que a gente nem gostaria de falar só pra agradar a outra pessoa e coisa nesse processo aí a gente tá desconectado do sentir e aí o gelo te ajuda a te conectar de novo com o sentir eu vou sentir a dor e tá tudo bem tá tendo um monte de benefícios eu falo pro pessoal às vezes quando a pessoa diz olha não vou aguentar vou sair eu digo conversa com o teu corpo explica pra ele porque a gente tem esse poder de que isso tá te fazendo bem aí a pessoa me olha e vai e foca na respiração depois às vezes ela me olha e diz assim ainda bem que tu não me deixou sair porque a mente queria desistir mas quando a gente vai suprimindo muito a dor foge muito da dor sem perceber a gente tá suprimindo o prazer porque é a mesma via dor e prazer são percepções então uma vez que eu começo a me como é que eu vou dizer me desconecto da dor não quero sentir né fujo só do banho gelado do amargo o amargo é importante pra nós a gente faz a cerimônia do cacau também porque o amargo do cacau faz bem pra nós né tem muitos motivos mas esse é um deles nossa cara eu comprei um um 100% cacau é e é bem amargo a gente faz no Experience a gente coloca o cacau porque o cacau ele é muito bom pro coração e espiritualmente também tem todo esse trabalho né do espírito do cacau mas quando a gente entra no gelo ali tu tem que se conectar com a dor tu tem que se permitir sentir ela e lidar com isso só que sem perceber o teu prazer aumenta muito porque é a mesma via entende olha porque que eu acho que as pessoas entram tanto nesse nesse quadro de depressão e eu passei por isso né eu digo por por base eu não cheguei a tomar remédio porque eu descobri a respiração ela me salvou literalmente de entrar no remédio eu quase eu cheguei a comprar tomei 3, 4 dias percebi uma alteração absurda em mim e disse não eu parei o que que você sentiu só de curiosidade muitas coisas assim tipo a minha mente claro que eu me senti um pouco mais anestesiado mas veio muitas questões assim até a gente perde tesão de várias formas de todas as formas pela vida por tudo sabe então de uma anestesia mesmo é você vira meio que um zumbi vira meio que um zumbi eu acho que sim né eu não cheguei a entrar nisso e consegui descobrir a respiração então quando eu ajudo as pessoas eu fico muito feliz porque eu digo cara que legal porque eu passei por isso eu sei como é estar ali e quando a gente começa por exemplo se a gente vai ler a bula do Viagra o que o Viagra faz? ele aumenta a absorção de óxido nítrico do corpo tá aqui disponível se a pessoa tá respirando pela boca e tomando Viagra eu digo tá né tá desperdiçando e outra coisa que ele faz é te levar mais pro sistema parasimpático que é o sistema de relaxamento porque tu só consegue sentir prazer de verdade no relaxamento o meu prazer depois que eu aprendi a respirar é exponencial surreal não só no momento de intimidade em tudo na comida no comer no se exercitar porque tu entra em estado de flow quando tu respira né tu consegue entrar e ter prazer mesmo numa atividade que tá doendo erguer peso correr longas distâncias e tal então o gelo te ensina isso como que tu te conecta com a dor aprende a tolerar ela só que tu vai colher muitos benefícios ainda tem ah tem a questão que eu acho que talvez seja uma das mais importantes que é a choque protein né que é a proteína que pega outras proteínas e se ela tá muito deficiente ela destrói ela pra que ela não prejudique outras ou se ela tá só ali ela dá um empurrãozinho nela né então tipo o gelo fortalece as mitocôndrias isso vai acontecer no gelo na sauna que é a hormese o interessante né do gelo assim claro tem todas as questões fisiológicas mas é justamente o que você falou a gente tá tão acostumado em só viver no conforto e não ter e viver tendo prazer o tempo inteiro que a gente esqueceu como que é sentir dor né a gente ficou fraco ficou fraco ficou fraco e isso é incentivado pela grande mídia se tu for ver sempre nos leva a se sentir fracos todas as indústrias dependentes totalmente dependentes né então na verdade quando a gente descobre esse super poder que é a respiração quando tu entra numa banha de gelo que tu percebe que sim uma pessoa sem treinamento que cai num lago congelado e começa ela vai sobreviver por poucos ela vai entrar em hipotermia e vai talvez até mental mesmo ela desista né entra num estado de choque literalmente agora se tu controla a respiração é que nem eu digo às vezes eu tenho algumas pessoas que eu tenho que tirar da banheira tem que dizer tá já tem outras pessoas depois se tu quiser tu volta no final e tal eu já consegui tipo ficar 20 minutos assim mas não é eu saí desse lado competitivo porque eu sempre fui muito competitivo né e hoje eu tô indo pro outro caminho então quando eu percebo uma ação minha muito competitiva eu percebo e entendo que a humanidade só evoluiu por causa da cooperatividade e não da dessa questão de ser tão competitivo mas sim cooperativo então quando eu me percebo que eu tô muito competitivo eu não aqui deu né então fiz momentos de entrar 15 20 minutos na banheira gelo hoje eu já já faço menos assim o que eu não abro mão é o banho gelado todo dia bem frio né gelado não dá nem pra dizer que é gelado se bem que no sul onde eu morava agora tô morando um pouquinho mais pra cima Santa Catarina mas ainda assim né tem os momentos bem frios que aí sim já tá tendo efeito porque teve a vasoconstrição e depois vasodilatação então literalmente eu tô levando minha circulação sanguínea pra academia todo dia quando eu tomo banho gelado que massa né cara e aí essa choque proteína é muito interessante porque ela isso vai acontecer quando a gente faz então uma hormese que pode ser as principais né banho gelado sauna exercício de autenticidade só que uma das coisas que tá acontecendo uma das melhores formas de fazer hormese é a retenção de ar porque tu priva as células de receber oxigênio que tu começa a ter hipóxia mas claro tem um método pra fazer não é só aprender a respiração esse caso é como eu digo não dá pra dar uma receita de bolo é estudar mesmo né tem que ter uma metodologia tem que seguir uma metodologia porque como é que tu sabe se tá causando hipóxia entende como é que tu sabe que caiu tua saturação de oxigênio tem que ter um oxímetro tem que ter um método pra tu fazer vários tiros assim prendendo a respiração e observar que caiu a saturação de oxigênio mesmo e aí quando tu faz isso aí eles estão descobrindo que a melhor forma de fazer hormese é a retenção de ar porque tu priva as células de receber oxigênio e aí tu fortalece a capacidade dela de absorver o oxigênio ela tem que se adaptar então tu cria literalmente é uma hormese através da retenção de ar então isso pode ser é mais fácil talvez tomar um banho gelado se tu quer uma forma de hormese mas a retenção de ar não vai te ajudar só com a hormese ela vai te ajudar a melhorar a tolerância a gás carbônico então tem vários outros benefícios de fazer retenção de ar cara a principal mensagem que eu tirei hoje é que estude sobre respiração sobre enfim acho que pra todo mundo que acompanha aqui o Lutos Podcast a gente tem interesse em entender o funcionamento do corpo humano do ser humano sabe e hoje ficou claro que a respiração talvez seja um pilar que a gente está ignorando porque eu mesmo falo que eu falo assim ah cinco pilares de saúde sol então se expor a luz solar etc movimento então exercício físico nutrientes que aí é alimentação suplementação se for necessário bons relacionamentos e sono então só que eu nunca tinha parado pensar que realmente por exemplo sono é afetado totalmente pela respiração né e e bom ficou bem claro hoje pra mim que respiração deveria ser um desses pilares é deveria eu descobri isso na yoga porque daí quando eu comecei a fazer eu comecei a fazer ashtanga e o Fernando meu professor falava quando eu cheguei lá só respira pelo nariz já de cara foi será que eu me dou conta nem pensei muito mas já na prática foi difícil eu comecei inspirando pelo nariz soltando pela boca ele disse não é solta pelo nariz também aí sabe a nossa mente que é duvidada das coisas não mas como assim eu aprendi que era pelo nariz solta pela boca já é conflitou ele já me deu um um petelego de acordo não é assim aí que eu comecei a perceber que em 5 10 minutos fazendo ashtanga eu já tava pingando o suor minha respiração totalmente errada e há poucos meses atrás quando eu tava fazendo academia eu erguia 100 quilos no supino eu dizia mas meu Deus o que tá acontecendo aqui é onde realmente me levou a estudar muito sobre respiração e praticar muito porque eu vi que eu não sabia respirar e a ideia da Oxygen é levar essa ideia de se conectar com a respiração pra todos os esportes é tipo levar yoga pra todos os esportes como se fosse sabe você conhece o Rickson Grace do Jiu Jitsu ele escreveu um livro agora o livro dele chama Respire acho que é esse esse eu não li ainda não lia mas ele não ensina muito sobre respiração ele conta a história dele chegou a ler? eu li o comecinho é bem legal é bom o jeito que tá escrito o livro mas eu não cheguei a ler mas eu vi o documentário dele aquela pessoa não li o livro vi o vídeo mas no documentário tanto dele tem os vídeos do filho dele também o pilar assim do sucesso dos Grace no Jiu Jitsu é a respiração olha aí eles tem a dieta Grace e tal mas pelo que eu vejo nos vídeos e tudo mais a respiração tá ali o tempo inteiro eles fazem vários exercícios de respiração um dos meus vídeos favoritos do Youtube depois até ver lá é rotina do Cron Grace que é o filho dele Cron Grace tá que é é bem legal porque assim é um dia dele onde ele treina e tal faz as coisas mas ele tipo vai pra praia assim gelada lá na Califórnia e começa a a fazer uns exercícios de respiração eles tem um controle muito massa do do abdômen que é que dá pra ver o negócio se mexendo sabe depois vai e pula no mar gelado assim é bem legal eu faço também essas respirações porque na verdade esse é um cria que ele trabalha mais a mecânica tanto que na ioga é considerado um cria de purificação olha como eles já sabiam o que que eu tô fazendo ele quando eu sugo a barriga uma limpeza nos órgãos né estou estimulando os órgãos a eliminar toxina eliminar não reter líquidos muito massa né é muito e aí sabe o que que é legal quanto mais tu estuda mais tem pra estudar é muito eu já li tantos livros já fiz tantos cursos e eu digo nossa eu acho que tem tanto ainda pra saber sabe então e aí eu comecei também com o som né terapia sonora fez todo sentido pra mim porque me ajudou a tirar do mental e levar pro sentir cara eu eu não sei eu sou eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso por isso que eu queria testar sabe do sound healing do sound healing sério já não sei acho que eu sou muito sei lá minha cabeça é muito cética talvez mas eu tenho vontade de tentar mas você sabe que eu também era assim foi justamente o sound healing que me trouxe pra esse campo do sentir que aí a gente olha hoje eles já estão matando célula cancerígena com som né ela identifica isso me puxa muito pra mim meu estudo da engenharia eletrônica ela puxa a frequência da célula quando eles descobrem eles botam ali uma frequência eles vão descobrindo quando eles percebem que aquela célula cancerígena que entrou em sintonia em ressonância com o som que eles estão emitindo ela vibra e eles fazem o que? aumenta o volume ela explode sem efeito colateral nenhum porque a célula cancerígena ela tá vibrando em outra frequência diferente das células saudáveis então eles acham a frequência dela e explodem só que quando que isso vai vir à tona do jeito que tá hoje e ainda deve ser difícil né assim de identificar não é é porque existe uma guerra muito grande do outro lado uma célula não vai ter uma frequência diferente da outra uma célula cancerígena não vai ter tá bom eu acho eu acho que ela é boa na outra entende o som sempre foi usado eu recomendo muito um documentário que é o olho de oros eles explicam que a pirâmide de Saqqara tinha dentro dela sete compartimentos que eram as notas dó, ré, mi, fa, sol, la, si e quando todas entravam em sintonia eles tinham tigelas e coisas quando todas entravam em harmonia as pessoas dentro da pirâmide levitavam aí tu vai dizer nossa isso é muito difícil já tem vídeos na internet tu pode encontrar eles levitando pingo d'água levitando pedra se tu levita um pingo d'água nós somos 70% água porque não levita um ser humano precisa mais potência é incrível o som se tu for ver a gente aprende eu preciso ver algo assim tá ligado pra cara faz a terapia do som é é justamente uma das coisas que eu tenho vontade porque eu sinto que a música tem muito poder sobre como eu me sinto sim eu já percebi isso desde moleque quando eu comecei a ouvir música depressiva eu fiquei depressivo e quando eu começo a ouvir músicas assim mais praeiras eu fico mais mais feliz os grandes pensadores já falavam não lembro quem que falou agora me fugiu aqui mas é que se tu quer manipular uma sociedade tu manipula pela música eu vi que você postou um documentário lá no grupo sobre a música a primeira arte a primeira arte da Brasil Paralelo eles contam toda um pouquinho do que a música faz com nós então por exemplo vai explicar o que o ritmo faz o que a melodia faz no nosso corpo cada uma nossa incrível cara porque eles contam toda como a música evoluiu e ali uma das coisas que é mais nítida assim a música sempre foi usada com propósito espiritual sempre tu pegar um ritual xamânicos tu pegar um casamento tu pegar uma igreja qualquer coisa tem música tem som então é muito fácil de manipular uma pessoa através do som os comerciais fazem isso com nós eles te levam tira a música de um comercial tira a música de um filme então ela te leva diretamente para a emoção porque ela afeta a fisiologia tanto que é doping um atleta entrar numa competição com fone de ouvido porque está alterando a tua fisiologia altera a química do corpo então quando fala em som em terapia sonora ou música a diferença é que a terapia sonora a gente utiliza instrumentos que te levam para um lado mais meditativo e para se conectar com emoções que talvez tu tenha bloqueios lá eu tenho um bloqueio com alegria não me permito estar alegre e aí de repente no meio de uma sessão de sauna tu acessa e começa a rir lá que nem um louco é muito interessante porque o som tem esse poder de destravar e é muito legal porque a prioridade número um do nosso corpo é nos manter vivos nada vai superar isso aí se isso aí não tiver essa necessidade não tiver suprida nada mais o teu corpo vai pensar direito vai dar importância uma vez que tu se sente seguro entra a prioridade número dois que é poupar energia então o que acontece quando tu ouve um tambor 4 hertz o teu corpo se tu está em um ambiente seguro deitado fazendo uma terapia o que vai acontecer o teu corpo uma vez que tu está seguro não tem nada te ameaçando ele vai para a prioridade número dois que é poupar energia então ele vai pegar o ritmo mais predominante do ambiente e as tuas ondas cerebrais vão seguir aquele ritmo então o tambor está a 4 hertz tu estava lá nas ondas mais acelerado em onda alfa enfim e aí o que vai acontecer o beta talvez tu está ali uma onda muito rápida e aí o teu cérebro vai seguir a onda mais lenta então o que acontece com a pessoa ela se entrega porque ela se sente segura vai relaxar porque o ritmo mais predominante do ambiente está em 4 hertz que seria tipo assim onda teta né ondas mais tipo que estimula a criatividade por exemplo a criança até os 6 anos de idade está em onda teta então tudo que tu disser pra ela imagina um monstro embaixo da mesa ela vai imaginar e ela tem esse poder porque ela está em onda teta e a onda teta a gente passa quando está pegando no sono e quando está acordando que é o sonho aquele né aquela mistura mistura eu sou em tão real né ali a gente está em onda teta então significa que quando o cérebro se entrega pra um tambor ou pra alguma outra coisa rítmica tu entra num estado criativo por isso que o Salmo Hill ele vai te ajudar muito com a criatividade talvez acessar alguma coisa cara eu sinto exatamente isso assim eu sempre que eu tenho que fazer algo criativo eu gosto de usar músicas mais repetitivas eu não ouço um jazz que eu não sei o que vai acontecer ali sabe não consigo prestar muita atenção mas aí eu coloco uma música mais repetitiva e funciona bem é incrível esse da primeira arte ele mostra lá uma pessoa caminhando com bastante dificuldade assim não consegue manter o ritmo meio mancando e ela está toda desalinhada assim respirando aí eles ela está com fone de ouvido eles ligam a música ela começa assim direita e sai caminho normal porque o ser humano ele tem essa todos os outros animais produzem sons natureza é uma promessa de música que eles falam ali ela tem sons são lindos tem comunicação tem frequências mas não é necessariamente a capacidade de organizar o ritmo só o ser humano tem essa capacidade de organizar o ritmo por isso que o nosso corpo ele está preparado para isso por isso que a música é divina é algo que realmente a gente deveria ter cuidado com o que a gente ouve muito cuidado porque a gente está sendo muito manipulado pelas músicas que se tem hoje é só sofrência é só palavrão é só putaria putaria e aí como é que como é que uma sociedade vai lidar com isso tu está sendo influenciado quimicamente pela música certos tipos de música estão te levando para depressão para traição para e aí tu vai dizer não, mas não é bem assim é tanto que é doping não pode entrar com fone de ouvido para participar de uma competição porque o que vai acontecer se um atleta está com fone de ouvido e outro não o que está de fone de ouvido vai entrar em estado de flow mais rápido porque a questão rítmica da música te ajuda a entrar num ritmo também é muito louco e a música ela não foi criada pela gente ela foi descoberta a gente descobriu como o campo harmônico a gente descobriu como as notas se relacionam e a gente consegue manipular e criar a música é isso é muito legal já existia sempre existiu isso sim sim tem registro de flautas de 55 mil anos atrás o ser humano sempre usou a música inclusive de forma ritualística de forma a se conectar com o divino e olha como é que está hoje a música então é coisa que a gente tem que total total e aí faz sentido uma sociedade está a sociedade adoecendo e cara é um monte de coisa né é assim as indústrias alimentícias a indústria farmacêutica a indústria do cinema os jornais todo mundo manipulando é é foda é foda por isso que eu acho assim que esse ensinamento da respiração é tipo é como se fosse o primeiro grande passo pra tu ter autocontrole através da respiração se tu influencia a tua produção hormonal faz sentido que se eu controlo a minha respiração eu mudo a minha produção hormonal e posso produzir mais hormônios do prazer mais hormônios da felicidade só às vezes respirando tem respirações por exemplo que a gente faz que a gente prende os bandas que a gente trabalha com o líquido céfalo-raquidiano que vai lá na ponta quando chegar na glândula pineal produzir serotonina DMT substâncias que são do prazer que na verdade de uma pra outra muda pouquinho só às vezes uma perninha da ligação muda de uma substância pra outra é tudo muito sutil então a gente consegue através de algumas respirações em estado meditativo produzir Prozac e o Prozac é um dos mais complicados que tem muito efeito placebo se não me engano é 70% se tu pegar 100 pessoas 70 vão tomar uma pílula de açúcar achando que é Prozac e vão se curar porque tem o efeito placebo e o nocebo o placebo é a pessoa que toma o remédio toma a pílula de açúcar e se cura e o nocebo é a pessoa que toma o remédio e nem com o remédio ela se cura ou seja a mente tá influenciando totalmente esse papel por isso que a pessoa precisa querer se curar o remédio ele pode ajudar em alguns momentos de fundo de poço mas definitivamente não vai te ajudar a longo prazo com certeza eu trago um monte de psiquiatra aqui psicólogo neurocientista todos dizem a mesma coisa eles falam o remédio é uma não é pra ser pra sempre nunca é a não ser que você tenha uma doença específica etc mas você usa o remédio num momento mais difícil ali continua fazendo suas terapias vai se alimentar bem vai se exercitar eles nunca falam de respiração mas agora a gente tá sabendo aí você para com o remédio é eu gosto muito da visão do Bruce Lipson que ele explica que a célula não é o núcleo o núcleo de controle da célula não é a parte interna é a membrana não é o núcleo o que ele explicou ele mostrou provou que se tu matar o núcleo a célula vive três meses se tu matar a membrana ela morre imediatamente e aí ele pegou por exemplo uma célula tronco largou no ambiente que tem osso desenvolveu osso largou no ambiente que tem músculo desenvolveu músculo ou seja as informações estão vindo de fora pra dentro a célula se desenvolve conforme o ambiente então ele explica que tipo 5% das doenças são genéticas o resto é o ambiente que molda mas ele explica de várias formas não é algo ele explica por exemplo que a célula ou ela está se expandindo ou se retraindo ou seja com medo ou em expansão em desenvolvimento ela nunca pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo então uma das grandes coisas que está nos adoecendo hoje a humanidade é essas crenças de que ai genético eu não tenho o que fazer então se eu não tenho o que fazer eu desisto eu tenho que aceitar desisto de lutar desisto de buscar me fortalecer de entender o que eu poderia fazer pra melhorar e na verdade ele provou isso que é muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora interessante cara eu recomendo muito é Bruce Lipton ele é autor do livro A Biologia da Crença é um grande best-seller mas que tem a luta como tipo a gente vai olhar o Einstein lá atrás como ele era olhado como as pessoas viam ele eu fiquei sabendo que o Bach que foi um dos grandes da música ele foi reconhecido cem anos depois que ele morreu ele criou uma evolução tão grande da música de organizar a música e instrumentos de forma tão incrível que ninguém entendia na época Van Gogh só foi reconhecido quando ele morreu então acho que o Bruce Lipton ele tem esse reconhecimento mas ainda não é totalmente aceito é que nem a teoria polivagal que a gente tem o sistema de congelamento ainda é uma teoria polivagal mas poxa é meio óbvio todos os animais têm o jacaré se finge morto vários animais se fingem de morto a gente também como que a gente interpreta isso diante das situações do dia a dia a não ação eu congelo eu teria que tomar uma ação eu sei que eu precisaria mudar aquilo seja parar com algum hábito destrutivo eu simplesmente não consigo fazer eu entro no sistema congelamento que eu acesso traumas não vai conseguir agir enquanto não curar o trauma por isso que as drogas não é o problema o problema é o trauma mal curado que leva as drogas tem um estudo muito legal que eles fizeram com ratos eles colocaram um rato numa gaiola num ambiente e uma água limpa uma água pura e uma água com cocaína e o rato sempre ia na água com cocaína até o barato todos os animais buscam isso isso é natural a gente também desde criança se girava no poste pra ficar tonto isso é normal todas as espécies buscam isso aí eles pegaram esse rato e botaram numa gaiola onde tinha outros ratos amigos uma rata uma fêmea uma ratinha só ia na água pura ou seja por que ele ia na água com cocaína porque ele estava entediado porque ele estava sozinho a gente tem uma corregulação a gente tem uma autorregulação que só vai conseguir meditando ficando em silêncio mas a gente tem a corregulação os seres humanos precisam um do outro pra se corregular todos os seres vivos na verdade então aí ele não ia ele só ia na água limpa ele não tomava mais água com cocaína porque ele tinha um parquinho pra brincar tinha outros ratos então o problema da sociedade não é a droga em si o problema é o trauma mal curado que te leva a buscar alternativas pra se anestesiar interessante né interessante porque eu penso assim se pessoas ao seu redor tem um monte de trauma não curado e as pessoas estão indo atrás de drogas e outras substâncias sei lá outros comportamentos nocivos você pode até não ter não ser tão traumatizado assim mas se você está nesse ambiente você vai ser levado pra usar também tu tem que ser muito forte é por isso que eu digo hoje o despertar espiritual o despertar do autoconhecimento tu tem que ter tem que tomar uma ação e tu tem que tu vai se afastar de pessoas tu vai mudar teu ciclo de amigos tu vai mudar hábitos é doido né porque está tipo todo mundo é no início é complexo assim mas depois tu vai entendendo que tem um porquê mas no início é difícil porque cara imagina tu fez a sua vida inteira como é que tu né tu sai daquilo tu se sente estranho tu se sente rejeitado e a rejeição leva pra morte a rejeição é o primeiro medo que a gente tem é morte mas a gente nega ele por que a gente nega porque senão a gente não faria muita cagada que a gente faz de perda de tempo se a gente soubesse que a gente diz se tivesse realmente consciente que a gente pode morrer a qualquer momento a gente não faria um monte de coisa que a gente faz então a gente acaba negando a morte né e o próximo é medo de ser rejeitado porque de certa forma te leva a morte antigamente né nos ancestrais se um era rejeitado ele ficava vulnerável aos outros predadores em um grupo você era mais forte se eu estou em um grupo eu sou forte se eu estou sozinho eu sou fraco então a rejeição te leva a morte então no fundo a gente tudo é meio que o medo da morte é o principal só que a gente nega e acaba se manifestando de outras formas então a única forma de tirar de sair desses looping é é o silêncio né primeiro tu se autorregula pra depois entrar em melhorar a tua convívio social por isso que a meditação é tão importante essa cura do corpo físico é cura da mente da evolução espiritual onde tu vai ter momentos de silêncio acalmar aquela caos da água o Depak Chopra usa um termo muito legal tipo um mar ali muito bagunçado e um lago parado se eu jogo uma pedrinha num mar bagunçado nem vou ver a pedrinha lá né se eu jogo num lago que a água está parada eu vejo aquela onda fazer assim né e ele explica que a gente se comunica com o universo de forma caótica como o mar e não como um lago como eu me comunico e mando informação quero aquilo quero conquistar tal objetivo na minha vida meu propósito se a minha comunicação porque nós somos uma antena aqui de comunicação está caótico então a meditação faz tu ir para esse caminho de acalmar e mandar uma informação do tipo quero fazer tal coisa na minha vida e esperar isso voltar para ti porque vai voltar é taoísmo na veia assim eu curto muito o universo é um espelho do que você pensa e sente aí a física quântica fala a mesma coisa o observador afeta a realidade então a gente está afetando só que a gente manda um sinal dizendo eu quero daqui a 5 minutos a gente acha que não merece e já diz não quero é total como é que vai comunicar bem né então precisa acalmar então a meditação eu acho que é o primeiro grande passo aprender a conviver consigo mesmo no silêncio na solitude né ficar ali sozinho um tempo beleza e aí automaticamente a tua corregulação com outras pessoas vai melhorando eu acredito muito nisso assim sabe mas é importante se a gente se isolasse demais também já viu aquele filme na natureza selvagem não esse é um filme muito bom na natureza selvagem que ele se irrita com família né e vai lá fica no alasca lá né e tal ele acaba vou estragar o filme se eu contar tem spoiler é boa ele acaba fica isolado 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 no caminho ele teve várias pessoas que tentaram acolher ele tipo assim a figura de pai e mãe faltava mas ele encontrou no caminho pessoas que disseram teve um cara que tinha perdido o filho e disse pra ele você quer ser meu filho e ele fugindo fugindo de relacionamento até que ele ficou tanto tempo sozinho que ele comeu uma planta que era venenosa e morreu porque ele comeu a planta venenosa e ele escreveu um bilhetinho antes de é real essa história né ele escreveu lá a felicidade nunca é plena se não for compartilhada caralho é muito profundo é muito legal porque te faz refletir fugir tipo assim os monges que iam lá pra ficar na meditação tem histórias agora falando pelo menos quanto mais eu vou acessando esses conteúdos mais complexos eu falo que não adianta tu vai ter que voltar buscar o ego se tu se iluminar só na solitude não adianta tu tem um ego tu tem um propósito aqui então é tentar evoluir os dois juntos o lado espiritual e o lado terreno aqui então a gente se autorregula no silêncio e se corregula no convívio social e os dois são importantes pô cara muito bom como é que a galera pode fazer pra te acompanhar pra seguir o que você fala pra fazer parte dos seus eventos etc legal eu tenho o insta que é arroba breath connection que é tipo respiração e conexão né breath connection mas também se digitar juliano do curso também aparece e eu tenho o youtube também mas o youtube eu preciso alimentar mais ele acabei me dedicando mais ao insta aos eventos e aí tava acontecendo tipo um meio atrás do outro agora eu quero dar uma puxada no youtube também porque o insta tá focando muito em vídeo curtinho não tem como falar esse tipo de assunto fazendo dancinha e não dá eu preciso aprofundar e ainda eu preciso ter vídeos mais longos pra poder passar uma mensagem legal né então acho que eu vou focar um pouquinho mais no youtube foca cara é bom eu gosto do youtube é eu tô agora me preparando pra isso tô lançando também um curso sobre sono então como trabalhar a respiração pra melhorar o sono vou lançar daqui uns 15 dias eu acho então tem os workshops que daí a gente passa duas horas falando mais ou menos o que a gente tá falando aqui e depois vai banho de gelo breath work que o breath work é realmente é unânime se todo mundo não essa foi disparada a experiência mais eu vim por causa do gelo mas o breath work foi as pessoas dizem parece que eu tinha tomado é uma coisa louca assim realmente muito mas no sentido positivo né de tu acessar traumas e se conectar consigo mesmo perceber o poder da respiração depois a gente faz o cacau que o cacau também essa conexão com a ancestralidade com as plantas né e no final o sound healing pra relaxar e integrar o que aconteceu e também faço atendimentos individuais né que é a pessoa que quer melhorar o padrão respiratório mas quer ter um atendimento individual personalizado de repente ela quer contar coisas que ela não contaria num grupo e eu dou curso de formação do método da Oxygen também já formei uns 35 instrutores novos aqui no Brasil e aí tem bem diversificado tem médicos tem dentistas tem psicólogos psiquiatras porque todo mundo acaba todo mundo que trabalha com saúde o conhecimento da respiração deveria ser uma base assim sabe tem estudos por exemplo que mostram que um ator fazendo exercício físico e 20 pessoas olhando quando ele começa a intensificar o exercício as 20 pessoas são alteradas o padrão respiratório altera das 20 pessoas ou seja respiração é conexão é empatia então o próprio terapeuta quando ele vai atender alguém ele precisa prestar atenção na respiração dele se ele está ansioso ele vai afetar o cliente diretamente pode ver uma pessoa entra aqui brava bufando a gente fica sem perceber a sua respiração é alterada ou seja estar consciente da respiração fica menos vulnerável também essas sabe as outras situações assim cara muito bom eu vou deixar todos os links seus aí na descrição tá legal falta alguma coisa lá depois você me manda o livro que a galera sempre pergunta né esse aqui você recomenda pra começar assim pra começar a estudar sobre isso recomenda esse aqui as vantagens do oxigênio sim porque ele é didático mas ele também tem esse lado bem científico né onde onde tu vai ter que se dedicar um pouco pra entender não é um livro que tu só vai ler uma assim já corrido tu vai ter que ler talvez botar em prática algumas coisas que ele ensina tem um link na minha bio pra comprar o livro na minha bio do insta acho que basicamente é isso lendo o livro já dá um e depois tem muitas formas de estudar respiração eu estudei de muitas formas essa parte da respiração tipo hiperventilação respiração holotrópica renascimento essas respirações que são nomes são tipo marcas eu acabei estudando de várias e eu criei a minha então eu somo retenção de ar hiperventilação consciência de movimento de perínio várias coisas e adicionei e criei o meu método então basicamente é isso eu atendo individual atendo em grupos dou cursos de formação de instrutores alguns cursos mais básicos também muito legal bom muito obrigado viu tamo junto tem uma perguntinha tem uma perguntinha legal boa pra finalizar então tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser interessante a Marliette Moraes falou o seguinte um exercício de respiração indicado pra insônia hum tá bom a expiração é como se fosse o freio do corpo quanto mais lento a gente expira mais a gente relaxa então o foco antes de dormir é por exemplo fazer uma respiração que não precisa ser o número exato é pegar o raciocínio inspira em 4 solta em 8 pode ser inspira em 3 solta em 6 pode ser inspira em 5 solta em 10 eu mais ou menos dobro a minha expiração porque eu estimulo o nervo vago e o nervo vago começa a mandar informações pro cérebro dizendo que o ambiente tá tudo bem e que ele pode relaxar então a expiração lenta é o segredo do relaxamento e a inspiração já não faz tanta diferença mas traz esse lado de da ação inspira a ação expira lento profundo relaxamento então antes de dormir eu recomendo focar em respirar lento profundo pelo nariz de repente sempre prestar tem sempre se possível movimentar aqui a região abdominal do diafragma basicamente é isso pra dormir tem alguns exercícios que são assim basicamente levam a esse caminho é tudo variações disso muito bom cara mais uma vez muito obrigado tamo junto obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui não esquece de se inscrever no canal dar like nesse vídeo seguir o Juliano aí nas redes sociais e é isso muito obrigado até a próxima obrigado até mais e aí Obrigado.